A Escola da Magistratura da Ajuris dá as boas-vindas aos presentes que participam do Seminário Constituição 35 Anos. O Seminário Elusivo aos 35 Anos da Constituição Federal promoverá durante esta manhã uma profunda discussão acerca dos desafios democráticos da Constituição cidadã e os reflexos da Carta na Sociedade Brasileira. Convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa da solenidade de abertura. No formato virtual, a sua Excelência, o Sr. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Dias de Moura Ribeiro, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, neste ato representando a presidente daquela instituição, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, diretora do Foro da Comarca de Porto Alegre, doutora Alessandra Abrão Bertolucci, diretora da Escola da Magistratura da Ajuris, doutora Patrícia Antunes Leidner. Também chamamos o vice-presidente administrativo da Ajuris, doutor Cristiano Vilhelba Flores, neste ato representando o presidente daquela instituição, o desembargador Cláudio Martinebski. Saudamos aqui também a participação neste evento da vice-diretora da Escola da Magistratura da Ajuris, doutora Clarissa Costa de Lima. Na representação desta mesa, saudamos e cumprimentamos as demais autoridades presentes neste auditório. O mês de outubro também é marcado pela celebração dos 43 anos da Escola da Ajuris. E, em referência ao próximo dia 27 de outubro, lançamos oficialmente, neste momento, o vídeo institucional que marca toda essa trajetória. Neste momento, então, será repassado o vídeo institucional da Escola da Ajuris. Você conhece os quatro pilares que sustentam a Escola da Magistratura da Ajuris? Pioneirismo é a primeira característica do braço educacional da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Ajuris. A escola foi a primeira do gênero a ser criada no Brasil e na América Latina, com fundação em 1980 e inspirada em uma preocupação de preparar juízas e juízes que surgiu ainda na década de 60. Inovação também faz parte dessa história. A instituição é referência nacional em pautas relevantes para o judiciário. A Escola da Ajuris foi berço para temas como o surgimento das penas alternativas, a criação dos juizados especiais, a propagação da justiça restaurativa, o movimento de simplificação da justiça e a atenção com a sustentabilidade, entre outros assuntos que envolvem o universo jurídico. Qualificação não é uma preocupação voltada apenas para a magistratura, mas também para todos os integrantes do sistema de justiça. Em suas salas de aula, a Escola da Ajuris busca atualizar os conhecimentos das juízas e juízes, preparar os futuros magistrados para concursos públicos e capacitar membros do judiciário em temas técnicos. O humanismo é fundamental em todos os momentos. Afinal, a justiça não se interpreta apenas com a frieza da lei, mas também considerando os ingredientes que compõem a cidadania, asseguram os direitos sociais básicos e formam a alma humana. Esse é um valor indiscutível para a instituição. A história da Escola da Magistratura da Ajuris se escreve ao longo de décadas com esses pilares sustentando um propósito, o de colaborar na formação de um universo jurídico qualificado e conectado com as necessidades da sociedade. Convidamos a fazer uso da palavra a excelentíssima senhora diretora da Escola da Ajuris, doutora Patrícia Antunes Leidner, para fazer a saudação de abertura oficial deste seminário. Olá, bom dia a todos. Saúdo inicialmente o ministro Paulo Dias de Moura, que nos acompanha online. Saúdo o querido Alberto Delgado Neto, primeiro vice do tribunal, e os colegas Cristiano e Alessandra, que compõem essa mesa de abertura. Para nós é um momento muito importante celebrarmos não apenas os 43 anos da escola, que a gente inicia com esse vídeo que foi apresentado, mas principalmente essa data de 35 anos da Constituição Federal. e aí um agradecimento muito especial para o Roberto Ludwig, que é aqui presente, que foi quem nos provocou para a realização desse seminário. A gente vive, o país vive momentos, vivemos momentos muito conturbados em termos de democracia, muito se questionou a respeito da Constituição, e essa Constituição que sofreu muita evolução ao longo desses 35 anos, ela segue sendo a nossa referência de trabalho para todos que atuam na área do direito. E ela segue sendo o instrumento que garante aos cidadãos o acesso a seus direitos básicos. A gente qualquer... Os direitos fundamentais, enfim, os direitos sociais, os direitos de proteção do meio ambiente, tudo isso está presente na nossa Constituição. Então, a gente tem que não apenas louvar, mas olhar um pouquinho para trás, para pensar o que aconteceu naqueles 35 anos. O que a gente conquistou com ela, então, é o que a gente vai ver no primeiro painel. E como que foi essa... Como que isso foi criado e nos trouxe até aqui. Sem mais delongas, até porque eu sei que o ministro tem horário depois, tem que pegar um voo. Agradeço a presença de todos, então, e retorno a palavra para o cerimonial. Agradecemos o uso da palavra, e, neste momento, passamos a palavra para o excelentíssimo senhor vice-presidente administrativo da Ajuris, doutor Cristiano Vilhalba Flores, neste ato, representando o presidente daquela instituição, desembargador Cláudio Martinebski. Bom dia a todos e todas. Uma saudação especial, primeiramente, ao ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, e um agradecimento em nome da Ajuris também, por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Também ao caríssimo desembargador Alberto, por se fazer presente, representando o nosso Tribunal de Justiça. A querida colega Alessandra, diretora do Fora, Patrícia, diretora da nossa escola, Clarissa, nossa vice-diretora, Ivo Gabriel, nosso eterno presidente, e que faz parte dessa história que nós vamos retratar no dia de hoje. Querida colega Elaine, todos que estão aqui presentes. A nossa Constituição, ela acaba de completar há 35 anos, e a Ajuris jamais poderia deixar de passar em branca essa data, porque a Ajuris teve participação nesse processo constituinte. Tão logo anunciado que seria feita uma nova Constituição no Brasil, a Ajuris reuniu-se em todas as partes do Estado para que propostas fossem trazidas até a nossa associação, e foi feita uma grande assembleia na gestão do colega Ivo Gabriel, e de lá se confeccionou este documento, que logo a seguir passarei as mãos do Ivo Gabriel, com uma série de propostas que traziam direitos, garantias, especialmente ao Poder Judiciário e à magistratura. Essas propostas foram levadas a um congresso na AMB, e de lá, então, a Ajuris teve esse protagonismo nacional também no processo constituinte. O Ivo Gabriel participou da Comissão de Sistematização da Constituição, na época. Então, diante desse cenário todo que a nossa associação, que a nossa escola estava inserida no processo constitucional, nós não poderíamos deixar, realmente, de deixar passar essa data, pois a nossa Constituição, que hoje celebra 35 anos, é o que nos dá direito de estarmos aqui hoje todos reunidos, falando o que nós quisermos falar, pelo direito que nós temos de expressar aquilo que pensamos, que nos garante que vivemos ainda em uma democracia e num Estado de Direito. Então, eu tenho plena certeza de que esse será um grande evento, e agradeço a todos pela presença. Muito obrigado. Agradecemos e convidamos a fazer uso da palavra a excelentíssima senhora diretora do Foro da Comarca de Porto Alegre, doutora Alessandra Abrão Bertolucci. Bom dia a todos e a todas. Uma saudação ao ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, que nos assiste aqui de forma virtual. Uma saudação também ao nosso primeiro vice-presidente, desembargador Alberto Delgado Neto. e eu estendo essa saudação ao Ivo Gabriel e à nossa querida Elaine também. Uma saudação especial ao nosso vice-presidente administrativo da Júris, colega Cristiano. E uma saudação também muito especial às nossas diretores e vice-diretoras da nossa escola, às colegas Patrícia e Clarissa. Magistrados e magistradas, representantes da imprensa, senhoras e senhores. Realmente, a data é tão especial que ela merece algumas palavras de nossa parte. Mais do que um texto normativo, a Constituição Federal é uma obra legislativa de uma nação. Ela é um compromisso coletivo, um marco de estabilidade institucional, um dos caminhos para a maior inclusão social. A Constituição Federal, ela tem uma importância fundamental, essencial no fortalecimento das nossas instituições, na consolidação da democracia e na efetivação dos direitos fundamentais. E eu encerro já, então, sem antes dizer, parabenizar a nossa escola pelo evento. E nas palavras de Dalmo de Abreu Dallari, a Constituição é a declaração da vontade política de um povo, feita de modo solene por meio de uma lei que é superior a todas as outras e que, visando a proteção e a promoção da dignidade humana, estabelece os direitos, as responsabilidades fundamentais, dos indivíduos, dos grupos sociais, do povo e do Estado. Então, desejo um excelente seminário a todos e agradeço. Passando, então, a palavra, devolvendo a palavra ao nosso cerimonial. Obrigada. Agradecemos. E para fazer a sua manifestação, nesta solenidade de abertura, convidamos o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, neste ato representando a presidente daquela instituição, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Bom dia a todos. Uma saudação especial ao ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, que nos acompanha virtualmente e fará sua contribuição com esse nosso seminário, ao qual agradecemos de uma forma muito sincera pela sua participação. O ministro Paulo, saúdo a nossa diretora da Escola Superior da Magistratura, a doutora Patrícia Antunes Lardoner, o nosso vice-presidente da Júris, o doutor Cristiano Vilhalba Flores, a nossa diretora do Furo da Comarca de Porto Alegre, a doutora Alessandra Bertolucci. Também saúdo os palestrantes que nos abrilhantarão, a desbargadora Elaine Harzen, que aqui está, ex-presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral, o desbargador Ivo Gabriel da Cunha, também o desbargador Roberto Lúdico, que é aqui presente, e a nossa vice-diretora da Escola, Clarissa Costa de Lima. Esses momentos, como o de hoje, servem apenas para fazer o apenas que eu digo é que eu estou pretendendo ser muito rápido, porque o importante aqui serão os nossos palestrantes. Mas esses momentos, como hoje, servem para fazer um registro de momentos históricos, de grande relevância, talvez não verificada por todos, por uma incapacidade nossa do mundo jurídico, muitas vezes, de levar esclarecimentos à nossa população, mas da importância que existe de um aniversário de uma Constituição da cidadania. Quem viveu as Constituições anteriores e quem vive a Constituição atual tem uma nítida visualização, que talvez as novas gerações tenham maior dificuldade, de verificar os avanços que tivemos na nossa civilização, especialmente no nosso Estado brasileiro. E a Constituição da República é nada mais, nada menos, para que fique mais fácil essa compreensão, aquilo que devemos constituir como Estado de coisas que queremos viver. E se temos alguma dificuldade, especialmente nos momentos turbulentos históricos, como hoje, onde os direitos fundamentais, direitos sociais, muitas vezes, não são observados e são, inclusive, violentados, a importância desse momento como hoje é apenas para revelar que, para constituir aquilo que queremos e estar posto na nossa Constituição, basta seguir aquela linha principiológica que ali está, estabelecendo aqueles parâmetros como prioridade e como ordem de princípios a serem observados, que saberemos que as coisas começam a mudar paulatinamente. eu agradeço muito, eu cumprimento a escola que mora no meu coração, cumprimento a escola da Júris pela iniciativa, cumprimento a Júris e cumprimento especialmente os nossos palestrantes pelas contribuições dos seus conhecimentos e agradeço sinceramente pelo momento que hoje está sendo aqui registrado. Tenho a todos presencial e virtualmente um bom evento. Muito obrigado. Agradecemos e convidamos a fazer uso da palavra a sua excelência e o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Dias de Moura Ribeiro. Meus votos de bom dia a todos os presentes, aqueles que nos assistem online, aqueles que estão presencialmente neste evento. Saúdo com muita satisfação e gosto para a doutora Patrícia Antunes Leibner, que é a diretora da nossa escola da Ajuris e que aprendi com o Antônio Rulli aqui de São Paulo, que já nos deixou, que era um liberador pelo anente das escolas da magistratura, que esta foi realmente a primeira pela associação que nós tivemos no Brasil. Essa fica indelevelmente marcada no coração de todos nós. Também saúdo a vice-presidente da Ajuris, o doutor Cristiano de Galva Flores, pedindo a ele que por finesa leve as minhas saudações, o meu abraço ao doutor Cláudio Martinelli. Também saúdo a doutora Alessandra Betolucci, que é diretora do Foro da Comarca de Porto Alegre, e saúdo também o nosso querido vice-presidente do Tribunal de Justiça Uruguai do Sul, o desembargador Alberto Delgado Neto, lembrando a ele, fazendo um agradecimento público pela indicação do espumante do Rio Grande do Sul, que me fez há uns tempos, talvez antes da pandemia, e que foi muito agradável, eu guardo no coração essa indicação. Peço a Vossa Excelência, colega, por finesa, leve também o meu abraço à colega Iris Helena Medeiros Noveira, por favor, que faça essa finesa. Saúdo também aquele que me convidou originalmente, o colega Ingo Sala, que está aqui conosco, do próximo painel, faça essa saudação, e nada melhor que no mês de, no dia de hoje, que é o dia de São Lucas, o médico dos corpos e das almas, temos um encontro brindando uma senhora, uma jovem senhora de 35 anos, e os 43 anos da nossa escola da Asmuz. Acho que é o momento perfeito para nos congratularmos, uma alegria muito grande poder estar aqui, e também saúdo aquele que está nos nossos trabalhos, no todo o respaldo, o Josué, com quem já tive contato originalmente. Esperamos, sem dúvida alguma, que tenhamos um encontro extremamente proveitoso, porque o tema escolhido é aquele que reina nos nossos corações. Todos nós devemos respeito, devemos, principalmente nós, juízes, respeitar a Constituição e seguir os seus dictames, principalmente em maior escala, os seus princípios. É uma alegria muito grande, porque depois de 40 anos de magistratura, poder participar de um evento como esse, encontrando colegas, para mim, é uma alegria do meu coração, e participo com muito gosto e atendi ao pedido do colega ainda com muita satisfação. Rogo, então, que tenhamos um encontro muito proveitoso para os nossos 35 anos da nossa jovem cidadã. Muito obrigado a todos, saúde e paz sempre. Agradecemos a sua fala, ministro, solicitamos a gentileza de que permaneça virtualmente. Neste momento, será desfeita a mesa principal. Convidamos os integrantes a ocuparem as cadeiras na primeira fileira para assistirmos ao painel Os Desafios da Democracia. Os certificados de participação serão disponibilizados em até um mês após a data desta realização. Os participantes devem assinar a lista de presença disponível na entrada do auditório. Dando início, então, ao painel Os Desafios da Democracia, convidamos para compor a mesa uma das mediadoras, Elaine Harzen Macedo, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e também permanece a diretora da Escola da Júris, doutora Patrícia Antunes Leidner. Para a exposição, Paulo Dias de Moura Ribeiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça e Ingo Wolfgang Sarle, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no formato virtual. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham, seja presencialmente, seja virtualmente, neste evento que comemora os 35 anos da nossa Constituição no mês de aniversário da Escola da Júris, portanto, dois momentos muito importantes da história nossa aqui do Rio Grande do Sul, seja por conta da Constituição do Brasil e seja aqui pela nossa escola. Então, está de parabéns a Escola da Júris, cumprimento aqui especialmente a diretora da escola por essa iniciativa muito importante, muito necessária. Meus cumprimentos também às autoridades que se fizeram presentes. Vamos aqui tentar ser o mais rápido possível nessa introdução, porque o que nos interessa mesmo é ouvir a voz e os ensinamentos do ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, a quem recebo com muito carinho, ainda que nessa forma virtual. Estendo também esse meu carinho ao, acima de tudo, grande amigo, colega de magistratura, colega de pós-graduação na PUC, torcemos para o mesmo time, então, também é um grande prazer estar aqui mediando a fala dos senhores. Inicio, por conta do protocolo, a leitura do resumo do resumo das referências ao ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde também atua como ouvidor do Superior Tribunal de Justiça, coordenador científico do curso de Direito da Universidade de Santo Amaro, professor de pós-graduação em Direito Processual Civil, ministro, aqui temos um ponto em comum, eu também sou da área do processo civil, na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor de graduação em Direito Civil no Centro Universitário do Distrito Federal, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Católica de Direito de Santos, mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutor em Direito Civil pela Universidade de Lisboa. De fato, é o resumo do resumo do currículo do ministro e é com muita honra e com muita alegria que passo a palavra ao senhor para as suas manifestações, para as suas lições acima de tudo. Bom dia, eu agradeço demais a generosidade da colega Elayne Macedo, minhas saudações, muito obrigado pela sua generosidade, só ela me lembra o Cazuza, exagerado, né? Agradeço demais a sua gentileza. Saúdo também a nossa diretora da escola, a doutora Patrícia Leibniz, que nos acompanha na sequência desse painel e faço uma minha saudação especial ao colega Ingo Salat, que foi o que me convidou, por muito gosto e agora sabendo que somos pelo menos três da PUC, né? Eu de São Paulo, os senhores organizam do Sul, então apresento a todos as minhas saudações pucianas e vamos tratar de alguma coisa a respeito do tema dos desafios da democracia. Eu estou com o horário um pouquinho apertado, já justifiquei o colega Ingo a razão pela qual estou com o horário um pouquinho apertado, até com muito gosto eu estou com o horário apertado hoje, porque está para nascer o meu segundo neto, então eu estou extremamente feliz e vou lá pegar o avião, porque eu estou doido para ver a carinha dele. Mas, quando a gente começa a pensar em democracia, eu não posso deixar de lembrar o Bobio na era dos direitos, em um certo momento perguntaram a Bobio se com o aumento incontrolado da população, com o aumento incontrolado da degradação do meio ambiente que nós estamos vivendo, o Grande do Sul passou um problema climático tremendo, Santa Catarina está vivendo um problema climático tremendo, Amazonas está vivendo um problema climático tremendo, então a realidade que está à vista de todos nós e o aumento incontrolado, insensato dos armamentos que nós estamos tristemente vendo, se ainda, perguntaram para Bobio, diante desses três pontos, se ainda era possível de alguma forma ele ver, enxergar algum futuro, bom futuro para a humanidade. e apesar de todas essas colocações bastante tristes, Bobio respondeu positivamente, sim, é possível se pensar num futuro melhor e ele fundamentou a razão pela qual era possível se pensar num futuro melhor, porque tudo aquilo que nós sabemos a respeito da grande evolução dos direitos humanos é o grande lastro que Bobio apresentou para nós como sendo a grande mola propulsora dessa ideia de civilização crescente e sempre da melhor maneira possível, apesar das tristezas que estamos assistindo nos dias de hoje com estas guerras. Diz ele também que a partir dos direitos humanos nós vamos encontrar a grande base para os fundamentos ou da declaração dos direitos universais, nós vamos encontrar a grande base para os direitos fundamentais do homem que estão lastreados na nossa Constituição, lá no artigo 5º, ouço dizer também no artigo 6º, que é a nossa grande base sólida dos nossos conhecimentos e depois disso, tudo isso veio para nós dizendo, Bobio, isso tudo veio para nós do direito grego que emoldurou de alguma forma envelopou os direitos da personalidade que os romanos cuidaram de pulir com uma destreza incrível. Tudo isso, então, para Bobio, rendeu a possibilidade de se chegar ao Estado Democrático de Direito. E a grande sacada que ele diz depois, com base em Kant, ele fala assim, olha, tudo isso é um sinal de progresso, mas ele falou uma coisa que a mim não sai do coração jurídico, aliás, não sai do coração jurídico de todos nós, é aquele sinal de progresso que está encartado na Constituição, ou seja, a possibilidade de um povo eleger para si, criar para si uma Constituição que julgue boa. E nós julgamos boa a nossa Constituição, porque com 35 anos, apesar de todos os solavancos que nós temos vivido, ela tem sido exatamente a raiz mestra para que a gente possa estar com os pés firmes no chão no nosso caminhar, porque, de uma certa forma, o que nós precisamos hoje não é mais garantir os direitos humanos, ao contrário, segundo o Bob, o que nós precisamos é efetivá-los, é protegê-los, porque nós precisamos pensar que nós estamos diante de uma sociedade fraterna, diz o preâmbulo da nossa Constituição. Ora, quando ele diz que nós somos uma sociedade fraterna, diz para nós que nós estamos diante de uma sociedade sustentável, de uma sociedade adequada, de uma sociedade solidária. E isto tudo se espalha por toda a nossa Constituição, quer gostemos ou não, porque o que nós temos na nossa Constituição, já no tema que nós temos hoje, está no artigo primeiro dela, da nossa carta, dizendo a Constituição no seu artigo primeiro, que o nosso Estado Democrático, que é o nosso tema, que o nosso Estado Democrático é de direito, tem como fundamentos, e dois deles parecem, ou três deles me parecem, que são assim, de ser aplaudidos e venerados. Ou seja, quando ele fala na cidadania, não o direito de votar e ser votado, é muito mais que isso, nem só também o direito de participar da vida política do país, não é isso, é muito mais que isso, como diz a Ana Área. Na verdade, nós estamos diante da, quando falamos em cidadania, é pensar muito mais amplamente no direito a ter direitos, isso que é o nosso, a nossa grande chama, e depois ele fala que é o grande baluarte para a cidadania e depois a dignidade do trabalho humano com os valores do trabalho e da livre iniciativa. E aí nós, então, estamos falando que a nossa Constituição aplaude, quer um capitalismo. E se eu não acredito nisso, eu vou ao artigo terceiro da nossa Constituição e vejo lá que diz que são os objetivos fundamentais da nossa República Federativa erradicar pobreza, precisamos de dinheiro para erradicar pobreza, capitalismo, promover o bem de todos, sem distinção de raça, sexo, cor, etc. Então, nós temos todo um arcabouço jurídico dentro da nossa Constituição que me parece extremamente sensível para todos nós. Vale dizer, nós estamos preocupados, a Constituição nos dirige para um capitalismo, mas que capitalismo é esse que nós queremos? Que é a nossa grande pergunta. No meu sentido, pelos estudos que tenho feito, a palavra em Balera e Ricardo Saer, na verdade, nós estamos pensando num capitalismo que tenha cheiro bom, tenha perfume, um capitalismo que, no meu sentido, digo eu, capitalismo que tenha alma. E se eu não acredito nisso, eu vou para o 170 da nossa Constituição que vai dizer para nós a respeito da nossa ordem econômica. E ali, no 170 da nossa Constituição, nós temos nove princípios encartados dos incisos, primeiro ao nono do 170. Diz lá, soberania, propriedade privada, função da sociedade, livre concorrência, defesa do consumidor, capital. Está falando em capital, está falando em dinheiro. é busca do pré-emprego, porque é para erradicar a pobreza. Então, tudo isso, tratamento favorecido para as pequenas empresas, tudo isso são os princípios que norteiam a nossa ordem econômica. São esses nove princípios que estão lá, do primeiro ao nono, do 170. E, ainda, segundo esses fundamentos e segundo esses ensinamentos que mencionei, nós vamos encontrar dois fundamentos básicos no artigo 170 da nossa Constituição, que é capital. Valorização do trabalho e a livre iniciativa. Está lá no capo do 170. E mais, não? Tem um fim que é de aplaudir de pé. Digo eu, qual é esse fim? Está lá no capo também, assegurar a todos conforme os ditames da justiça social. Então, se a gente esmiúça, segundo esses autores, o artigo 170 da nossa Constituição, nós vamos encontrar nove princípios da ordem econômica, nós vamos encontrar dois fundamentos para a organização do artigo 170. não sei por que está desligando e o fim que é assegurar a todos uma existência conforme os ditames da justiça social bem, isso tudo cria um acaboço para nós e é interessante notar que tudo isso que está na nossa Constituição há 35 anos, nós vamos encontrar mais recentemente bem mais recentemente nós vamos encontrar os princípios da Rio 92 dentre os princípios da Rio 92, tem lá o 12 que fala assim os estáveis devem cooperar para promover um sistema econômico internacional favorável e aberto que levará ao crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentável de todo o país bom, mas eu estava falando dos objetivos da agenda 20 e 30 e lá tem dois que me parecem extremamente importantes mas muito importantes mesmo mas na nossa Constituição já está atenta a isso mais tempo assegurar o terceiro objetivo é o terceiro que é assegurar uma vida saudável e promover e promover o bem-estar de todos em todas as idades e depois nós temos um outro que é alcançar a igualdade de gênero e aí é que é bacana que eu acho isso aqui que nós estamos vivendo isso principalmente na administratura e empoderar todas as mulheres e meninas eu acho isso que é extremamente importante principalmente quando a gente está falando hoje dos 35 anos da nossa Constituição Gente, para a gente compreender a importância da nossa Constituição eu arremataria com o 219 o seu artigo 219 fala do mercado interno que entrega o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar os envolvimentos cultural socioeconômico e o bem-estar da população todos nós temos então diretrizes e princípios extremamente bem traçados na nossa Constituição antes mesmo de princípios mais mais próximos de nós mas a nossa Constituição com seus 35 anos já foi capaz de enxergar a necessidade de fazer essa estabilização com essa ideia maior de progresso que nós tanto queremos e para isso que eu fico dizendo desculpe insistindo nesse assunto que nós queremos o progresso a opção do capital mas um capital que tenha alma e aqui no STJ a gente vê muito disso né vê muito disso as brigas em torno do capital e que no fim das contas é uma briga por um capital que não tem alma e isso não é bom para nenhum de nós arremato com um caso que apesar de já ter sido julgado pelo Supremo me parece que não é o ideal constitucional nós sabemos em muitos casos de colegas que são casados com outros colegas e que no correr da vida acabam falecendo e a aposentadoria dele a mulher ou o homem não recebe a pensão porque o Supremo entendeu que não era possível essa acumulação eu digo que é possível apesar acho que nós precisamos repensar muito isso param aqui muitos casos de procuradores casados com procuradoras e simplesmente eles não tem outra opção de vida para não se ingressar no serviço público e recolher obrigar compulsoriamente o que deve ser recolhido para os costos do Estado eles não tem opção de dizer não quero recolher e nessa toada colegas chegou às minhas mãos no no Conselho da Justiça Federal um caso em que uma funcionária do Conselho da Justiça Federal faleceu o pai que era militar e ela estava recebendo pagando naturalmente para ela a pensão do pai que estava aposentado e perguntaram a ela um dia está recebendo e ela de toda honestidade sim não pode não pode receber mas não é possível isso e entendeu-se administrativamente que por força a administração tem que cumprir a emenda 103 não podendo deixar de aplicá-la por entendê-la mesmo que entenda a emenda inconstitucional e nesse sentido então cortaram a pensão que ela vinha recebendo cumulativamente me parece perfeito recebendo cumulativamente cortaram e ainda cobraram atrasado daquilo que ela recebeu em absoluta boa fé ela não pediu nada pagaram e pronto e ela recebeu e assim que indagada recebi recebi bem e isto foi parado no conselho da justiça federal e a posição ferrenha era no sentido que não era possível essa cumulação eu sabia que ia ficar perdido mas não podia não podia deixar de deixar consignado o meu pitaco é isso daí dizendo que olha pra mim isso aí de extrema injustiça se nós estamos numa sociedade solidária não há razão pela qual ela não possa receber assim como a pensão do marido da mulher eu não vejo razão pela qual isso não possa ser assim feito e me agarrei com vários processualistas com vários concessionalistas a respeito disso professores de Portugal Jorge Miranda Carlos Moraes Carlos Vieira de Andrade vários vários deles dizendo que é possível mesmo no âmbito administrativo se reconhecer essa essa inconstitucionalidade e nós sabemos que a nossa doutrina caminha em sentido oposto mas já há sinais vivos de boa esperança no sentido de que é possível sim se reconhecer a inconstitucionalidade mesmo da norma constitucional e aí aqui no Brasil nós temos vários autores nesse sentido me agarrei a eles mas no fim das contas o que me pareceu extremamente salutado foi também me alicerçar em Celso Antônio Bandeira de Mello meu professor na PUC a quem saúdo ele falou que violar um princípio é muito mais grave do que eu me escrevi qualquer norma e dentre os destaques merecidos que eu achei que devia ter feito e que não podia deixar de fazer é uma voz solitária mas no direito tem sempre isso a nossa constituição no 60 diz que ela pode ser emendada mediante proposta mas que não poderá ser objeto de deliberação sobre os direitos e garantias individuais isso não pode tender a isto se eu compulsoriamente eu tenho que recolher para os cross não é possível que depois esse dinheiro vai para onde eu sei que o Supremo falou não isso não isso não é só contributivo não isso tem uma função social tem uma função social mas eu eu tenho que contribuir compulsoriamente então se eu tenho que contribuir compulsoriamente para onde vai isto para fundos sociais de quem eu posso dizer para que fundo social que eu gostaria que fosse dirigido cláusulas pétreas para mim como assinou o professor Cavatilho foram instituídas para assegurar os nossos 35 anos de construção e nós precisamos disso e mais que tudo no artigo 4º da nossa constituição já que estamos falando dela e venerando o artigo 4º fala que deve prevalecer sempre nas nossas relações internacionais a prevalência dos direitos humanos e na prática dos direitos humanos a prevalência dos direitos humanos nós temos os pactos internacionais os tratados internacionais dentre eles sobre os direitos econômicos e culturais sociais e culturais que criam condições que permitam a cada um gozar dos seus direitos econômicos sociais e culturais assim como seus direitos civis e políticos nós somos signatários disso não há possibilidade para mim e aqui a gente vê bastante disso nós estamos falando aqui no caso dessa senhora de direitos de segunda geração titularizados pelos indivíduos contra o Estado e ela tem não poderia tirar disso dela e até curiosamente citei o professor e colega aí em Guzalas nota sobre a assim designada proibição de retrocesso social no constitucional latino-americano está na revista do Tribunal Superior do Trabalho de Porto Alegre eu fiz questão de me embasar no colega e pra mim deu uma lição exemplar e lapidar daquilo que é a ideia maior de não retrocesso do que se avançou a proibição do retrocesso visa como disse o professor evitar alterações reducionistas nos direitos previdenciários e isso estava lá agarrado com balera na sua obra sobre direito previdenciário não se pode falar disso no meu modo de ver há que se funcionar sempre com uma contraprestação que foi razão daquilo que foi feito na minha poupança e perdido fiquei vencido fiquei vencido porém não convencido e acho que a nossa constituição tem nesse tema ela tem todos os elementos possíveis para que essa matéria seja revista não é possível continuar dessa forma não vejo como acho de uma injustiça total e a nossa constituição se diz que estamos em uma sociedade fraterna de modo algum nós podemos conviver com esse tipo de injustiça há duas coisas que eu quero terminar colega se me permite uma é fazer uma homenagem ao Rio Grande do Sul caiu aqui nas minhas mãos colega uma uma um um livreto chamada Trova Comigo Trova Comigo da Bonnie Júdus que é daí do Rio Grande do Sul e uma advogada chamada Adélia Maria Volner fez uma trovinha que me parece que o dia de hoje o que a Júris faz parece bem comum que nós estamos procurando estamos decorrendo tentando agarrá-lo de todos os meios possíveis colega ele me permita é fazer trovinha que eu acho que é a cara do momento de hoje que nós estamos aqui diz esta advogada não se apegando ao botão se abre a rosa sem queixou pode por isso em doação no mundo espalhar o seu perfume o que a Júris está fazendo é espalhar o perfume do bem exatamente o perfume do bem comum que nós estamos percorrendo e tanto isso é verdade que o padre Vieira nos ensinou uma coisa que pra mim não sai do coração o padre Vieira nos ensinou que os passos passam mas as pegadas ficam as pegadas da Júris de dias de encontros como de hoje ficam nos nossos corações jurídicos para sempre eu agradeço demais o convite que eu recebi agradeço demais poder estar ao lado de colegas pra mim mais de 40 anos de magistratura pra mim é uma alegria agradeço demais a gentileza exagerada da colega Helene Macedo agradeço demais a nossa diretora da escola pedindo rogando que continuem esses movimentos de união da magistratura em prol do bem comum e agradeço muito o convite que recebi do colega brilhante colega brilhante colega que nos deixou muito cedo mas agora a magistratura ou deixa cedo ou fica como eu não tem mais o que fazer vai ficar até o fim dos tempos na magistratura o colega muito obrigado pela possibilidade de ter participado desse belíssimo encontro que são as pegadas que ficam no nosso coração jurídico muito obrigado bom dia a todos ministro Paulo tenho certeza de que nós é que temos que agradecer ao senhor as suas palavras foram palavras que certamente me tocaram e eu acho que eu posso falar em nome de todos os demais profundamente e principalmente nessa questão da igualdade de gênero em relação a questão previdenciária das contribuições das mulheres não poderem ser aproveitadas em favor dos seus maridos as vésperas de completar 75 anos aposentada da magistratura aposentada do magistério mas não aposentada do trabalho adlogo eu estou carregando uma bandeira uma bandeira teórica escrevendo artigos e fazendo palestras sobre a flagrante inconstitucionalidade do sistema eleitoral brasileiro em desrespeito ao artigo 5º inciso 2 da constituição no que diz respeito à participação das mulheres nos cargos eletivos fazendo com que o Brasil entre os 193 países que compõem a ONU ocupe lugares em torno varia um pouco de ano para ano que varia em torno de 142 150 deixando espaço para outros países onde de repente os direitos humanos não são assim tão valorizados mas onde a mulher ainda tem mais presença nos parlamentos do que no Brasil então realmente a mim me tocou muito especialmente esse enfoque que o senhor deu porque eu acho que casa com esta questão de a gente lutar muito pela efetiva igualdade de gênero que está na constituição nós vamos dispensar as perguntas porque mais do que motivado muito nobre e de muita alegria a motivação de o senhor sair mais cedo queremos parabenizá-lo ao senhor e a toda a sua família pelo nascimento do seu neto um forte abraço nosso aqui do Rio Grande do Sul muito obrigado mais uma vez agradeço demais a gerencialidade até breve se Deus quiser muito obrigado bem vamos então a nossa próxima etapa que é com o nosso queridíssimo professor doutor pesquisador fez uma carreira de magistrado brilhante e meu amigo como eu já disse antes com muito orgulho Ingo Wolfgang Sarlet vou também segundo o protocolo fazer a leitura do seu currículo que também é o resumo do resumo do resumo o professor Ingo é doutor e pós-doutor em direito pela Universidade de Munique professor titular e coordenador do mestrado e doutorado em direito da PUC do Rio Grande do Sul foi meu chefe lá até eu me aposentar tendo sido pesquisador e professor visitante em diversas instituições de ensino superior e de pesquisa no exterior como é o caso de Georgia Town Law Center Harvard Law School Universidade de Granada Universidade de Lisboa Universidade Católica de Lisboa Stellenbosch Instituto for Advanced Studies na África do Sul Universidade de Munique Instituto Max Planck de Direito Privado e Direito Social respectivamente em Hamburgo e Munique pesquisador produtividade CNPQ autor de mais de 300 livros capítulos e artigos científicos no Brasil e no exterior em vários países desembargador aposentado precocemente aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ex-juiz do TRE onde a gente teve oportunidade de também trabalharmos junto com muita honra para mim professor Ingo e atualmente atuando como advogado e parecerista em especial perante os tribunais superiores vossa excelência tem a palavra professor bom bom dia estão escutando perfeitamente bom inicialmente não é preciso dizer o quanto estou realmente me sentindo feliz e até mesmo orgulhoso de poder participar desse momento tão importante promovido pela nossa ajúris e pela escola da magistratura o seu filho sempre volta a casa então de algum modo é sempre uma alegria além de uma honra é um privilégio poder participar do momento desse ainda mais que quando está em causa uma reflexão sobre os 35 anos da Constituição eu não poderia começar sem se saudar todas as autoridades nos dias queridos amigos aqui presentes que também são autoridades mas acima de tudo já são muitos queridos amigos e amigas e se me permitem eu vou começar a fazer isso na pessoa da presidente de mesa agora dessa conferência que é a minha querida amiga Elaine e Elaine se eu posso dizer assim que se alguém merece realmente um elogio um testemunho pela tua trajetória eu seguramente seri um dos primeiros a assinar em cartório o quanto tu representaste e ainda representas para a magistratura pelo teu papel que nós sabemos de firca no início quando eram rarefeitas as mulheres que tinham a oportunidade de entrar e depois mostrar o seu pleno valor para a nossa inscrição e também se me falem a memória foste a primeira presidente do mulher do TRE tornando-a mais honrosa a minha possibilidade de ter trabalhado sobre a tua batuta nesse tribunal que é o Tribunal da Democracia tanto ligado ao nosso tema e também na tua atuação obviamente como processualista professora de todos nós colega muito querida na PUC mas também eu diria por te dedicares a missão justamente de efetivação de direitos políticos também agora como advogada escritora e palestrante professora nos últimos tempos então obrigado também Helene por tudo e por estar aqui conosco salve evidentemente a Patrícia Clarissa querida amiga nossas diretoras e vice da Escola da magistratura o Cristiano querido amigo também nome dele o nosso Cláudio Martineschi Alessandra nossa diretora do foro o nosso filho Gabriel Cunha que evidentemente como já foi dito sempre segue sempre sendo um dos nossos presidentes mais queridos da associação e enfim o Josué e o Diego pelo apoio em nome deles toda a equipe eu fiquei agora numa encruzilhada e a encruzilhada é a seguinte eu tinha me preparado para falar sobre os direitos fundamentais nos 35 anos da constituição me parece que um tema que tem toda a relação com democracia embora o foco não seja esse por outro lado eu tenho daqui a pouquinho uma palestra num painel sobre democracia democracia defensiva que no congresso do IDP eu estou em Brasília aqui falando do hotel e por isso online onde no painel eu estarei com o ministro Flávio Dino com a ministra Carmen Lúcia com nosso colega Paulo Gonê também de academia sobre esse tema da democracia então vocês podiam soberanamente decidir o que preferem que eu faça se eu faça um resgate um panorama geral da evolução dos direitos fundamentais desde 1988 ou se eu foco agora no tema da democracia então eu coloco vocês essa tarefa de decidir e me digam que eu sigo com qualquer um deles aqui as duas mulheres que estão na mesa decidiram democracia tá bom então vamos lá então gente obrigado pela referência de eu poder trocar de tema na verdade o tema do painel eu que estava seguindo um tema que embora vinculado era diferente bom em primeiro lugar acho que não tem como não iniciar pelas palavras do nosso querido ministro Paulo Moura Ribeiro que foi muito gentil mesmo nessas circunstâncias aceitar o convite de ter conosco mas em primeiro lugar é claro que um fenômeno que nós vivenciamos e isso não é novo mas adquiriu no Brasil nos últimos anos uma dimensão particularmente aguda é o fenômeno da polarização não só na esfera política mas especialmente também no âmbito do tecido social isso tem acontecido no mundo todo por várias razões nem sempre as mesmas por algumas similares mas de qualquer sorte também o que chama atenção no processo que se deu no Brasil até diferentemente de outros países que estão marcados já há alguns anos com a chaga do crescimento da direita e do fascismo evidentemente uma certa erosão das instituições democráticas como é a Polônia como é a Hungria Turquia e outros o fato que no Brasil nós tivemos também além de tudo apelos veementes de a intervenção militar ao retorno da ditadura isso é particularmente grave porque isso evidentemente mostra o quanto nós somos um povo sem memória sem memória e o quanto talvez as pessoas não saibam exatamente ou não querem saber o que é viver sob uma sobre uma ditadura eu ainda de algum modo ele necessariamente também era adolescente pela ditadura ainda fiz todo o meu todo o meu todo o meu segundo grau todo o meu colegial toda a minha faculdade ainda ainda sob a égide do regime do regime anterior eu tive um pai que perdeu o cargo de professor estadual que embora nunca tenha sido comunista socialista dizia que nós tínhamos que ler tudo e ao mesmo tempo utilizava autores realmente horrorosos como Sartre e Brecht nas suas peças de teatro porque ele tinha um grupo de teatro no colégio então eu mesmo tenho ficha no The Ops é todo o tempo que tem ficha no The Ops quando eu era membro do centro acadêmico do direito da Unicino então tudo isso embora de forma mais light felizmente a gente acabou vivenciando então é claro que isso toma uma direção muito forte especialmente desembocando os atos de 8 de janeiro que são atos evidentemente que acho que ninguém acreditava que mais pudesse acontecer no Brasil nem isso aconteceu durante a ditadura militar nem em qualquer outro tempo da república desde 1891 que mostra que ponto nós chegamos e os riscos que estavam escorrendo e o quanto também foi importante a atuação firme das instituições inclusive em especial do poder judiciário pois bem é claro que essa introdução é o óbvio é o óbvio mas também justamente leva a uma discussão que tem sido recorrente nos últimos anos em relação à democracia assim chamada de combativa ou defensiva ou mesmo militante nas palavras de Carlio Einstein já nos anos 1930 e evidentemente alguns usam esses termos como sinônimos é possível fazê-lo embora eles não têm necessariamente exatamente o mesmo sentido então esse basicamente é o tema democracia na nossa constituição e também evidentemente democracia combativa que é o termo que eu utilizei prefiro utilizar especialmente como ela se manifesta na nossa ordem constitucional positiva evidentemente alguns problemas a serem ainda enfrentados ou problemas novos que podem vir a surgir então basicamente esse é o roteiro e a primeira evidentemente aproximação é de fazer sobre o que é democracia do ponto de vista constitucional embora a democracia não seja um conceito obviamente reduzido ao direito e que inclusive nem sequer surgiu do direito democracia democrática enfim regime político forma de exercício do poder político é claro que a democracia apesar disso desde que nós temos constituições passou a ser também um conceito jurídico constitucional acima de tudo e por isso ele reclama uma compreensão que se diz constitucionalmente adequada isso se dá pelo fato que no contexto de cada ordem constitucional cada direito positivo constitucional a noção de democracia e seus diversos elementos tem feições particulares por exemplo na opção ou não por inserção de mecanismo democracia direta ou participativa da escolha do sistema eleitoral da configuração dos direitos políticos apenas para citar aqui os mais importantes e é por isso que Konrad Hess nosso famoso também muito conhecido jurista constitucionalista alemão quando leciona que em vista da diversidade de compreensões sobre o que é democracia estou aqui citando o significado jurídico constitucional da democracia apenas pode ser obtido a partir da concreta conformação levada a efeito por determinada constituição ainda que em geral a constituição não contém uma regulamentação completa e compreensível de um modelo de democracia mas apenas estabeleça determinados princípios de regras mediante os quais se assegura constitucionalmente seus fundamentos e estruturas básicas a isso se acresce que evidentemente nos já já muito tem se fortalecido a ideia de que a democracia não pode ser só mais visualizada do ponto de vista da sua legitimação organizatória e procedimental e também por meio de regras e princípios organizatórios procedimentais o que é básico a gente chamar de dimensão formal da democracia que está ligada à chamada legitimidade de título ou seja basta que se tem um sistema em que os representantes do povo que exercem os cargos eletivos sejam de fato eleitos que se possa reconduzir evidentemente ao povo essa representação a legitimidade de uma ordem jurídica e da própria constituição estaria garantida isso já foi já muito superado embora com diversas modificações variações sobre o tema mas basicamente o princípio democrático hoje só se justifica se compreendido na dimensão formal portanto organizatória e procedimental mas também na dimensão material na medida que não há democracia onde não há dignidade da pessoa humana respeitada e protegida e não há também direitos garantias fundamentais de todas as dimensões inclusive assegurados e de fato protegidos e aqui eu e essa dimensão material e procedimental ela basicamente se conjuga se complementa e se retroalimenta e é essa dupla de legitimação hoje que se pode fundar e definir um regime democrático no Brasil isso é particularmente evidente como nós podemos ver e aqui eu finalizo essa parte com uma expressão muito feliz do professor Peter Hebring que também conhecido de muitos de nós no qual ele basicamente diz o seguinte a dignidade da pessoa humana é fonte substrato e condição de viabilidade da democracia e esta é a garantia organizacional da dignidade dos direitos fundamentais ele faz essa ligação muito forte de democracia com a própria dignidade da pessoa humana e é claro na nossa configuração democrática que ninguém melhor do que a Elaine tem para falar sobre isso nós tivemos uma opção inicial do constituinte que foi bastante ousada na época e acabou não se desenvolvendo da forma como talvez fosse desejável que é na verdade a conjugação da democracia representativa com a democracia participativa com os instrumentos de participação direta com a iniciativa popular do EBC do referendo que nós sabemos acabaram tendo a sua utilização bastante bastante restringida e obviamente isso é uma coisa que deveria no meu sentido ser repensada com o desafio para o futuro de acionar mais esses mecanismos ainda mais com o uso da tecnologia da digitalização não nos faltam instrumentos para fazê-lo então acho que esse é um elemento muito importante o nosso consultor apostou nisso e tanto é que com base nisso o nosso querido e saudoso professor Paulo Bonavides com muita paixão e empenho e intensidade até passados 90 anos falava sobre esse tema e em pé e em público ele defendia um direito à democracia e mesmo direito à democracia participativa na condição de jeito subjetivo sem prejuízo evidentemente para a dimensão objetiva com o princípio estruturante e tem também a democracia no nosso sistema constitucional e também é importante lembrar isso o ministro também Paulo Moura Ribeiro recordou na sua fala de que nós temos não só essa coexistência de um modelo representativo com a participação direta do cidadão mas também uma ordem democrática que não pode ser reduzida a uma noção clássica liberal individualista de democracia e que portanto guarda sintonia com uma concepção dinâmica de democracia de uma sociedade aberta ativa inclusiva que busca assegurar aos cidadãos o desenvolvimento integral das personalidades individuais no âmbito de uma sociedade livre justiça solidária e num ambiente marcado pela justiça social aqui isso já estava preparado eu só estou apenas repetindo reforçando o que ele também disse e é evidente também isso também assume muita importância no campo da democracia chamada combativa ou defensiva é a articulação do princípio democrático junto com outros princípios estruturantes evidentemente direitos fundamentais não aqui agora sob o ponto de vista da legislação material formal é outra perspectiva é o fato de que democracia estado de direito estado social e também hoje Patrícia a ideia de um estado ecológico devem conviver e se retroalimentar um não pode existir sem o outro mas também um não pode anular o outro isso vale mais particularmente para a democracia e estado de direito está ligada a ideia de que a democracia e o estado de direito não pode se valer de instrumentos que não sejam do próprio estado de direito e democrático para a sua proteção para a sua sobrevivência para a sua afirmação e essa lógica é portanto de que combinando democracia e estado de direito nós mesmo a defesa da democracia não podemos ainda que com ações fortes muitas vezes esquecer da lógica de que nem mesmo melhor dos fins justifica todo e qualquer meio essa lógica está por trás essencialmente também o próprio princípio da concepção do princípio do estado de direito e claro que a concepção de uma democracia combativa ou defensiva ela no sentido moderno ela radica na teoria política e constitucional de Karl Eugenstein como já referi as suas reflexões sobre a democracia militante e direitos fundamentais de 1967 e justamente tratava da necessária capacidade defensiva da democracia no plano interno do estado em face da guerra que o fascismo lhe havia declarado na época nós sabemos os períodos entre guerras de forma muito difundida na Europa e não só na Europa inclusive com um período de prevalência de regimes fascistas e os mais radicais no Partido Nacional Socialista e aqui também ganha peso e vou citar aqui dois colegas a senhora Laura Leite que é brasileiro que estava atuando na Alemanha junto com o professor Luiz Greco hoje é professor concursado na Universidade de Lisboa de Direito Penal e o Adriano Teixeira que se elaboraram parecer para a defesa do estado de direito por meio do direito penal com o AB do nosso OAB Federal em 2020 sobre a questão da segurança nacional eu não vou entrar nesse tema mas apenas aqui lembrar que esse contexto de Weimar foi nesse contexto também que se lançou a pergunta sobre a conveniência de conferir uma incondicional liberdade para os inimigos da liberdade e aquele paradoxo da democracia e da tolerância que acabou ficando notório nas palavras pela pena de Karl Hooper ou seja o caso disse a ordem constitucional tomar cautelas preventivas contra os inimigos da Constituição que evidentemente se valem de maquinar os constitucionais democráticos para destruir por dentro minar por dentro a democracia e a própria ordem constitucional na Alemanha isso foi onde primeiro de fato tomou corpo no texto constitucional e a lei fundamental de 1949 assumiu essa concepção de democracia combativa inclusive usa esse termo strike para a democracia que é democracia combativa isso foi incorporado à lei fundamental da Alemanha essa concepção tanto que isso é hoje considerado um princípio constitucional vinculante da democracia combativa e dos seus instrumentos e a premissa era todavia uma premissa correta do ponto de vista do Estado Democrático e sua defesa mas incorreta numa outra dimensão porque ainda vigia na época e hoje muito se pensa de que a construção de Weimar de 1919 só sobrou porque era uma construção fraca ela não dispunha de instrumentos para sua defesa o que não é verdade na construção de Weimar já havia um dever de lealdade dos funcionários públicos à construção que permanece na lei fundamental e com o afastamento dos funcionários públicos em fase de deslealdade o serviço de polícia e serviço de polícia secreta a proibição de partidos em Weimar até mais fácil que na lei fundamental tanto é que o Partido Nacional Socialista para quem não sabe foi proibido por várias vezes e durante algum tempo em vários estados alemães inclusive depois do golpe da tentativa de golpe em Munique em 1923 que resultou na prisão do Hitler de vários líderes do partido dos fundadores inclusive a escala nacional houve uma proibição durante algum tempo então não é que não houvesse esses instrumentos presentes é claro que também se pode dizer que isso depende da vontade política de utilizar esses instrumentos e às vezes também da capacidade de fazer prevalecer isso em relação a ataques violentos uma própria revolução na lei fundamental isso apareceu na proibição de associações inimigas da Constituição o mesmo também para os partidos políticos houve duas dissoluções de partidos políticos logo no início da Alemanha da República Constitucional da Alemanha atual pelo Tribunal Constitucional recentemente o caso LPD de um partido da direita que envolveu o corte de financiamento desse partido em função da sua orientação radical direita o instrumento pela direita instrumentais o dever de lealdade que eu já referi a existência de organização de proteção contra os serviços secretos a regulação das redes sociais se inclui aqui como instrumento de democracia combativa isso é importante ela também serve para isso e nós vivenciamos isso agora na carne esse fenômeno onde evidentemente também tem o controle dos ataques às instituições democráticas o discurso e também obviamente a desinformação naquilo que afeta diretamente as instituições do processo democrático da mesma forma o crescimento do investimento do direito penal como instrumento para para a defesa da democracia contra os seus inimigos então basicamente isso é o que tem se faz na Alemanha mas não só na Alemanha tem como exemplo na Alemanha que é mais conhecido nós temos mais instrumentos desse tipo previstos no texto constitucional na nossa constituição eu vou ter que ser rápido aqui eu já vejo isso é um teste gente eu vou ter 20 minutos para falar no IDP eu vou ter que reduzir tudo isso a metade então na nossa constituição federal eu nem vou ler agora mais tudo só apenas referir os dispositivos que nós já temos hoje já temos hoje que permite nos considerarmos de fato a democracia que já é já tem um elemento defensivo combativo no artigo 5º inciso 44 a inafienciabilidade e a imprecisibilidade da ação de grupos armados e civis militares contra o arco do postal e o Estado Democrático artigo 17 é livre a criação inclusão e incorporação de partidos políticos resguardados entre outros o regime democrático o clube de partidismo os direitos fundamentais da pessoa humana é vedado a indiferação pelos partidos políticos e organizações paramilitares 17 são crimes de responsabilidade do presidente da república os que atendem contra a constituição federal inclusive o exercício dos poderes e o exercício dos direitos políticos individuais e sociais portanto contra a democracia o conselho da república tem como uma das suas funções se pronunciar sobre a intervenção federal o estado de defesa e o estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas é o conselho da república o conselho de defesa nacional o que também é o órgão de consulta do presidente para a defesa sobre a nacional e defesa do estado democrático também compete esse conselho opinar por paz e guerra opinar sobre a decretação do estado de defesa do estado de sítio da intervenção federal que também se destina à defesa do estado democrático embora não só e também acompanhar os envolvimentos de iniciativas para garantir a defesa do estado democrático isso é competência desse conselho o ministério público o artigo 27 diz ali que ele é uma instituição permanente essencial função judicial etc etc em combina a defesa do estado jurídico e do regime democrático depois segue com outras de outras coisas depois temos o estado de defesa e o estado de sítio em ambos o estado de defesa está prevista a atuação dele no processo de decretação desse estado de defesa para restabelecer a ordem democrática ou ameaças graves e iminentes à instabilidade institucional o mesmo faz o estado de sítio que também não pode ser decretado quando esse estado de defesa se mostrou ineficaz também para a defesa da ordem democrática e finalmente temos aqui também o próprio papel das forças armadas que todavia desemboca nessa leitura definitivamente equivocada autolosamente equivocada que se tem feito sobre se fez sobre a possibilidade de intervenção militar para defesa das instituições democráticas mesmo sem digamos assim qualquer autorização formal prévia então frentes abertos desenvolvimentos para fechar bastante evidentemente hoje o anacronismo está a expressão do conceito até o pouco vigente de segurança nacional a necessidade de enfrentar com coragem determinação o papel das forças armadas da nossa arquitetura constitucional embora a leitura não seja essa que isso fique mais claro temos também obviamente aqui a necessidade de reforçar os instrumentos que nós temos de democracia combativa reforçar alguns eventualmente criar outros instrumentos adicionais a regulação das mídias sociais desde que bem feita e que está em discussão no Congresso é uma delas e que envolve também o controle dos limites discursivos da liberdade de expressão quando ela representa a taxa que eu tornei democrática e o Estado de direito e isso permite limitações de liberdade de expressão inclusive nos Estados Unidos inclusive nos Estados Unidos lembramos da fala de Jackson em meados da década de 1940 de que a Constituição não é um pacto suicida não é um pacto suicida portanto a defesa do Estado democrático de direito é sem dúvida eu diria hoje das mais nobres indispensáveis até mesmo a sobrevivência do próprio Estado social e ecológico que ela dependem não é verdade que a democracia é por si só frágil porque não dispõe dos meios para se defender primeiro que existem esses meios e outros podem ser criados aperfeiçoados e da mesma forma é claro que não se pode promover democracia e proteger democracia sem obviamente assegurar os limites do próprio Estado de direito e por isso é de festejar definitivamente o papel das instituições que se ocluseram os ataques da democracia pode discutir aqui e ali talvez o tom e o dom como diz o professor Canotilio de algumas medidas mas ao fim e ao cabo restou claro que sem atuação muito forte do poder judiciário especialmente aqui evidentemente do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral talvez talvez nós sequer tivéssemos chegado ao 8 de janeiro desse ano e também muito importante que o Congresso Nacional apesar de toda a divisão das eleições neste momento se uniu porque reconheceu imediatamente a legislação do processo eleitoral mas a defesa da democracia minha gente nós sabemos muito bem disso mas às vezes esquecemos é um objetivo comum uma tarefa comum das instituições democráticas mas também da sociedade civil organizada claro e magistrados como também já tive a honra de ser oculto uma posição preeminante de poder que permite também uma participação ativa nesse processo gente eu agradeço e digo também eu vou ter que sair correndo porque no IDP as 10 já são 11 são 10 e 25 senão vou chegar atrasado obrigado professor Ingo mais uma vez quem tem que agradecer somos nós a gente sai da sua fala enriquecida e a sua fala fez aquilo que as falas tem que fazer provocar reflexão mas por outro lado a gente também sai reconfortado como o senhor bem mostrou que a nossa constituição tem dentro dela mesmo instrumentos e disposições que são eficazes para a proteção da democracia e da própria constituição muito obrigada pela sua participação obrigado gente um abraço tchau tchau encerrando então essa parte aqui do nosso seminário agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder aqui assistir aqui da mesa falas tão significativas e importantes muito obrigada passo a condução dos trabalhos por nosso seminário agradecemos a participação da mediação convidamos que ocupe a primeira fileira da plateia e então damos por encerrada a primeira exposição iniciando imediatamente o painel aspectos históricos convidamos para compor a mesa o mediador Roberto José Ludwig desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e para exposição Ivo Gabriel Correia da Cunha desembargador professor aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Roberta Carneiro Bajo professora associada da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul bom dia a todos com muita honra que eu vou exercer esse meu papel saúdo aqui a nossa diretora doutora Patrícia vice-diretora doutora Clarissa desembargador Elaine nossa professora de sempre ao Cristiano que é o nosso vice-presidente da associação e aos nossos componentes da mesa desembargador Ivo e a doutora Roberta minha chará minha função aqui como sabem é de mediação eu vou apresentar os ilustres panelistas primeiro dizendo que foi um privilégio ter acompanhado a palestra da manhã aqui do professor Ingo especialmente que lembrou a essência desse nosso ato aqui que é justamente a proteção da Constituição numa época difícil coincidentemente está sendo votado hoje o relatório dos atos que atentaram em tese contra a Constituição então é uma coincidência boa e outra coincidência boa é o aniversário da nossa escola que sempre se inseriu nesse mesmo contexto aqui de dentro de um de um quadro constitucional fazer a formação dos magistrados para que continuem né pondo em prática a Constituição então sem mais delongas eu vou começar então fazendo a a leitura do este sim propositalmente também resumido o resumo do resumo porque pediu para que seja constasse apenas isso né embora a gente saiba de todo o trabalho que ele teve de toda uma história de vida Ivo Gabriel Correia da Cunha então é um desembargador aposentado do nosso tribunal ex-presidente da Júris na gestão 86 e 87 na Constituinte e participou das propostas elaboradas pela Júris para a Constituição de 88 ele pediu que se fosse lido apenas isso então sem mais delongas eu vou passar a palavra então ao desembargador Ivo para a sua fala obrigado não sei se está bom o som para todo mundo é uma satisfação imensa estar aqui nesta casa tradicional da magistratura gaúcha porque a escola da magistratura começou aqui e nós não podemos nunca esquecer a participação do Eduardo da Ello que foi um entusiasta e um teórico e um encanzinado propositor da existência das escolas de magistratura a ponto de fazer incluir na Constituição um dispositivo específico sobre isso até então não existia eu sou do tempo em que a Júris realizava um cursinho de 90 dias preparatório para os concursos de ingresso da magistratura e esta semente por incrível que pareça foi a que gestou as escolas como e na visão do Daiello não apenas como preparatórias para concursos mas como preparatórias para o exercício e essa antevisão que é anterior à Constituição de 88 do Eduardo Daiello é a que frutificou de maneira esplendorosa aqui no nosso Estado muito antes que o Tribunal de Justiça inclusive percebesse a importância disso foi a Júris que tomou essa iniciativa a escola era da Júris não era do Tribunal e então é uma realmente é uma para mim é uma gratificação muito grande estar aqui hoje tratando desse assunto como eu sou talvez o mais antigo um dos mais antigos é evidente que as minhas referências serão muito de memória daquilo que aconteceu na época entre 85 e em diante e que gerou a possibilidade de nós termos uma Constituição como a que nós temos e que recentemente demonstrou que uma das principais críticas que foram feitas a ela que era muito detalhista muito pormenorizada acabou se revelando um instrumento indispensável não fosse ela tão detalhista tão pormenorizada possivelmente ela teria menos condições de instrumentos de defesa na ocasião de um ataque que não se imaginava que pudesse voltar a acontecer no Brasil e que foi presenciado por todos nos últimos tempos então já por aí se vê que esta forma de constituinte e adotada basicamente por inspiração do Ulisses Guimarães que eu acho que é o grande responsável pelo modelo dessa Constituição a Constituição cidadã que ele apresentou na promulgação do lá é realmente aquilo que para o Brasil parece seria o modelo mais adequado pode ser criticado por isso ou por aquilo mas nada é de críticas do mundo todo não seria a Constituição que pudesse ser o que levou a Júris a se envolver com esse episódio está divulgado já em ocasiões anteriores em que se tratou desse assunto aqui na associação mas basicamente o que havia era o seguinte a minha turma de concurso por exemplo é de 1968 que é o ano do AI-5 nós assumimos a função no dia 6 de janeiro de 1969 o AI-5 tinha uma semana e nós já como estudantes nós vimos percebendo esse processo de fechamento do regime democrático brasileiro e depois como magistrados nós enfrentamos várias várias restrições ao exercício pleno da magistratura por normas advindas do regime militar que vedavam o exame pelo judiciário de diversas situações algumas graves situações de lesões a direitos individuais não é preciso lembrar isso tudo acho que todos conhecem essa história e o interessante de que a Júris tenha sido protagonista em termos nesse período é o fato de que os juízes eram as pessoas que vinham mais proximamente sofrendo esse tipo de intimidação digamos assim felizmente aqui no estado de uma maneira sutil o tribunal de justiça do estado manteve uma certa um certo limite para a interferência do poder militar no exercício da magistratura mas mesmo assim nós tivemos talvez o único magistrado que perdeu dois cargos vitalícios naquela época de magistrado e de catedrático da faculdade de direito Pelopes que era o desembargador o Flacker o gulino o Flacker tinha um irmão que era corredor de justiça a pretexto de ser comunista algo desse tipo na verdade não precisava pretexto naquela época você simplesmente se unia sem maiores fundamentações esta situação naturalmente tocou mais aos juízes porque era o que estava mais próximo da aplicação da lei que dependia de normas recentemente editadas atos institucionais lei de segurança nacional e que vedavam inclusive o exercício da jurisdição em relação a crimes definidos como políticos acusações políticas bastava que um delegado de polícia alegasse que a prisão de uma pessoa decorria de uma investigação dessa natureza para que juiz algum pudesse conceder a beacorpos em suma então esse sentimento de restrição eu acho que está embaixo da iniciativa da Júris quando em 85 86 87 resolveu ter uma atitude positiva ou propositiva em relação ao assunto até porque os tribunais na época eles eram tímidos em relação à atuação política do judiciário ou seja não havia assim disposição por parte dos tribunais de interferir seja na imprensa seja em organismos sociais em suma perante os parlamentos com uma visão mais legalista ou mais democrática do Estado de Direito os tribunais preferiam ficar vamos preferir ficar silentes em nome da preservação da sua própria caixa de seu bundinho bom quando quando surge esta ideia de que vai haver uma constituição aberta uma constituição originária uma assembleia nacional constituinte que até então se falava em constituições previamente modeladas quando surge essa ideia ocorrem algumas coincidências que favoreceram essa participação da vida em primeiro lugar havia um crescimento grande do proselitismo político das entidades corporativas o AB igreja aqui no caso aqui o CREA em Porto Alegre eram espaços onde as pessoas podiam exercer algum tipo de protagonismo na luta política lato-senso sem que isso importasse em atividade política estrito-senso ou seja um juiz não poderia ter atividade política estrito-senso mas poderia ter uma atividade política lato-senso na época havia uma relação muito boa entre essas entidades eu lembro da presidência do Luiz Carlos Lopes Madeira na UAB que é contemporânea da minha presidência na Júris até um pouco antes e que teve como vice-presidente da UAB na época o Nelson Jobim que depois virou deputado e que acabou relator da comissão de sistematização no congresso consequente pessoa que eu tinha conhecido como juiz de São Pedro do Sul eu assumi a magistratura em São Pedro do Sul em 69 mas isso é pouco e o Nelson era recém-formado em direito estava iniciando a advocacia em Santa Maria no escritório do pai dele do Elvio Jundon isso por uma questão de gosto pelo jazz churrascos e coisas assim acabou gerando uma amizade pessoal muito grande que funciona até hoje mas eu saí de lá vim para seguir a carreira em outros lugares me afastei dele quando anos depois o Madeira se lança candidato à presidência da UAB RS o Nelson aparece com o candidato à vice-presidência então se restabelece essa convivência aqui que foi muito produtiva foi bastante produtiva e oportunizou uma renovação da conversa sobre o que fazer em relação à Assembleia Nacional Constituição bem nós tínhamos as coordenadorias regionais da Júris uma instituição tradicionalíssima e importantíssima dentro da associação e alguns colegas dessas coordenadorias começaram a suscitar discussões do que deveria ser o Poder Judiciário na abertura política ou seja após a democratização do Brasil e essas discussões que apareciam assim pontualmente nas reuniões de coordenadoria acabaram gerando uma uma um pleito de que se fizesse uma uma então assim uma relação de temas de de pretensões da magistratura a serem levadas ao fórum da Assembleia Nacional Constituinte isto para efeito de dar maior dimensão foi levado a uma Assembleia Geral da Júris e surpreendentemente eu ainda falava há poucos dias sobre isso naquela época as Assembleias Gerais da Júris eram cheias quando se tratava de aumento de investimento mas quando não se tratava de aumento de investimento não aparecia ninguém meia dúzia de gatos pingados pois surpreendentemente essa Assembleia lotou lotou tanto que foi usado o salão do júri do prédio do Palácio da Justiça ali que na época era o que tinha e eu calculo que houvesse mais de 300 juízes presentes e o pessoal se preparou para isso nessas reuniões preparatórias das coordenadorias elegendo proposições a ser levadas a essa Assembleia e essas proposições acabaram compondo este caderno que agora há pouco aqui eu recebi porque é da época contendo uma série de sugestões da Assembleia Nacional Constituinte originárias da Ajúris o o momento seguinte é que naquele período logo após havia a previsão de um Congresso Nacional da Magistratura promovido pela AMB no Recife e nós queríamos transformar aquilo que os juízes do Rio Grande do Sul tinham sugerido numa sugestão nacional porque sabíamos que um Estado lá do fim do Brasil sozinho possivelmente não tivesse maior audição e aqui também vem aquela questão da mobilização porque nós enviamos para o Recife para este Congresso mais ou menos 80 juízes não havia nenhuma associação inclusive a de São Paulo que era maior do Brasil acho que até hoje é maior nenhuma associação com algo mais do que 10 ou 15 delegados então nós dominamos o Congresso e eu lembro assim da reação furiosa de alguns embargadores do Nordeste que achavam aquilo um absurdo que os juízes estivessem preocupados com essas coisas e alguns chamados de comunistas inclusive mas diante da sua minoria acabaram sendo vencidos e aquilo que eram as sugestões das júris elaboradas na Assembleia Geral daqui passou a ser as sugestões da AMB da Magistratura Nacional Assembleia Nacional Constituinte Bem seguiu-se o processo de instalação da Assembleia inicialmente houve dessas coisas que a história depois até deve resgatar o deputado Ulisses Guimarães que era o presidente da Câmara de Deputados naquela ocasião do Congresso Constituinte naquela ocasião ele convocou uma reunião na casa dele no apartamento dele em Brasília e de toda a bancada do MDB que era o partido dele 50 e tantos deputados e lá nessa ocasião informalmente ele começou a ouvir pediu que as pessoas dissessem alguma coisa porque eles não sabiam exatamente como fazer a Assembleia Constituinte o modo paciente e houve opiniões daqui de lá mas nada específico e ele foi indo assim do mais antigo para o mais novo do mais votado para o menos votado e o último menos votado era o Nelson Chobin que tinha recebido 53 mil e poucos votos o mínimo indispensável para se eleger mas que ele estava convivendo com o Mário Covas com gente que tinha dois milhões um milhão de tantos votos e para a surpresa dos presentes nessa reunião o Nelson que era um feito muito articulado ele quando se elegeu aqui ele foi a Espanha e Portugal saber o que tinha sido feito nas constituintes da redemocratização desses dois países então perguntado pelo Ulisses o que ele achava ele tinha um projeto de regimento interno pronto praticamente e começou a ler aquilo ali e pegou todo mundo de surpresa o Ulisses se apaixonou por ele e encarregou ele de redigir o projeto de regimento interno da Constituição que ele redigiu estava praticamente pronto e esse foi o projeto que acabou prevalecendo durante todo o processo de procuramento bem mas para a instalação da Assembleia surge naturalmente a questão do peso político de quem iria articular esse trabalho que era um trabalho que só poderia ser feito com alguma chance de sucesso se a comissão de sistematização funcionasse o grande risco do Ulisses que ele falava era que não se conseguisse concluir o processo constituído em razão de uma perda ao longo do caminho então aprovado esse regimento é escolhido como relator da comissão de sistematização o Mário Covas que era o político com maior votação individual no Brasil e que tinha um peso político bastante grande e a Assembleia se instaura nessas condições e vai até um certo ponto digamos assim quando acaba ocorrendo aquela cisão que gerou o PSDB mais tarde e que fez com que o Covas renunciasse achando que talvez com isso houvesse algum troco na volta acabou não havendo o Ulisses aceitou a renúncia dele e aí isso eu ouvi do próprio Ulisses ele dizendo que se um político não funcionou não deu certo vamos escolher um técnico um relator técnico quem era o relator técnico o Nelson soube e o Nelson assume era um rabo de foguete era uma coisa impressionante que tinha de material de sugestões do Brasil inteiro o Nelson pede apoio de alguns amigos nesta altura já não estava mais na presidência da Júlia já estava numa vice-presidência da AMB esses amigos eram pessoas que nas quais ele confiava pessoalmente para auxiliar na triagem do material porque era uma montanha de papel era uma coisa assim desumana de trabalhar e então pessoas que ele conhecia daqui e durante um ano e pouco nós fomos todo fim de semana para Brasília na sexta-feira pegar um voo no fim da tarde naquela época o presidente da Júlia não tinha afastamento de justiça tinha que continuar trabalhando então pegava um avião no fim da tarde daqui chegava lá trabalhava sábado e domingo dentro do gabinete dele na Câmara de Deputados e domingo à noite ou às vezes segunda de manhã pegava o avião de volta para cá assim trabalhamos durante quase um ano foram daqui pela 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 a B. Olga Araújo não sei se tem ideia ela foi mulher de um dos Araújos ali que foi irmão do Carlos Araújo que foi deputada estadual a Olga pela UAB eu pela magistratura o o o André da Rocha o o Manoel André da Rocha e a Verena Niergar pela Advocacia Pública quem mais José Afonso da Silva de São Paulo pela academia pelas universidades e com o apoio do Madeira que na época era assessor do gabinete do Ipsi que era o presidente na época do Congresso Nacional da Câmara de Deputados então esse trabalho foi feito na base da confiança pessoal por quê? porque a comissão recebia sugestões as mais diversas algumas repetitivas outras contraditórias então tinha que fazer uma triagem disso e tinha que estabelecer um texto que fosse o resumo do necessário mas que contivesse aquele conteúdo proposto por quem tinha encaminhado a sugestão então esse trabalho foi um trabalho importantíssimo e nos deu assim uma possibilidade de digamos assim de interferir de boa fé digamos assim na redação desses dispositivos para nós e agora recuperando a questão do papel da júris para nós o mais importante eram normas de legitimação do poder judiciário era sobre isso que a gente atuava não atuava em outras áreas e essas normas de legitimação passavam por legitimação interna dos tribunais deve lembrar que havia uma norma no regimento interno do tribunal de justiça aqui que dizia que as decisões determinadas decisões eram realizadas como eles chamavam por livre convicção e essa livre convicção permitiu ao tribunal daqui rejeitar o acesso das mulheres à magistratura durante anos porque segundo a interpretação deles pela interpretação deles livre convicção significava não preciso fundamentar não preciso dizer porquê é livre convicção eu acho que as duas colegas que entraram primeiro foi a Regina Bolleck e a e a Berenice Dias e é possível é possível não tenho como afirmar isso mas é possível que a presença da Berenice tenha sido decisiva o pai dela era desembargador então pode ser que tenha contribuído para vencer algumas resistências não? claro bom então todo o nosso trabalho era um trabalho de legitimação interna em relação ao Poder Judiciário e de refortalecimento dos instrumentos de atuação do Poder Judiciário porque a Constituição de 1946 ela tinha consagrava direitos mas a maioria deles dependia de de regulamentação por lei ordinária não havendo regulamentação o direito não se efetivava salário mínimo por exemplo coisas básicas assim então a gente queria superar essas dificuldades e daí então esse esse caderno de sugestões acabou sendo o instrumento que se tinha para interferir no capítulo do Poder Judiciário e graças a existência dessas sugestões ao fato de que elas correspondiam ao modelo de democratização que se queria para o Brasil ao fato de que não eram sugestões corporativas no sentido de que primeiro os meus né assim o estômago da magistratura né elas foram bem vistas e bem recebidas e bem aceitas lá pelos parlamentares e muitas delas acabaram sendo adotadas nos artigos 93 a 124 da Constituição Federal eu fiz um exame agora recente para recuperar a memória disso e anotei aqui na competência dos tribunais para eleger seus dirigentes e regular-se regimentalmente o artigo 96 inciso 1 segundo propor a criação e o provimento de caras na época tinha que encaminhar para o executivo que o executivo elaborava proposta de emenda de lei para a assembleia para a assembleia e assim os tribunais não tinham iniciativa para projetos de lei vedação de interrupção no funcionamento para o recesso ou férias isso foi eles adoraram esse tipo de proposta partindo de juízes partindo de juízes e a norma está lá na Constituição bem a restrição a norma constitucional das hipóteses de vedações atividades dos juízes limitar essas vedações ao texto constitucional o que não tiver na Constituição não pode impor motivação e publicidade das decisões administrativas para superar essas questões do livre convencimento entre outras autonomia dos estados da organização do poder judiciário estadual observada a Constituição Federal assegurar ingresso na carreira exclusivamente mediante concurso público de provas e títulos que era uma coisa que não estava na Constituição de 46 já era madura mas não estava assegurar proporcionalidade entre o número de juízes e a demanda judicial isso até hoje não foi cumprido mas está lá está lá escrito que conforme aumentasse a demanda judicial teria que aumentar o número de juízes a extinção dos juízes temporários nós tínhamos aqui os pretores que eram juízes temporários e que na época da Constituinte gente eram cerca de 150 que carregavam o piano digamos assim eu acho que era mais da metade do número de juízes em exercício juízes de direito então a extinção dos juízes temporários tinha que ser resolvida por uma norma transitória que foi feito aqui com apoio num texto inteligente do desembargador Atos Guzmão Carminha ele é que redigiu o artigo hoje está no artigo 21 das exposições transitórias da Constituição instituir regras progressivas de ingresso por concurso da magistratura evitar que o concurso levasse imediatamente a vitalicidade para permitir uma certa uma certa testagem daquela pessoa que pode ter passado num concurso pode ter sido uma nota muito boa num concurso mas que na prática da magistratura revela dificuldade Dispor que as promoções dos juízes sejam de competência dos tribunais até então quem promovia juízes era o governador do estado o tribunal propunha fixação prévia de regras para promoção por merecimento dos juízes onde é que está o merecimento como é que é o merecimento por que que é merecimento coisa que até então também não existiu eu ouvi mais de uma vez desvalgadores dizer que não abriu mão do seu direito de escolher quem achasse mas acha por que ah não é um direito meu gosto dele coisas desse tipo restringir a recusa a promoção por antiguidade às impostas de punição administrativa exigente dois terços dos votos do tribunal até então o tribunal podia recusar o mais antigo sem dizer por que eliminar o monopólio da Procuradoria Geral da República na representação por inconstitucionalidade no artigo 103 eliminou ela continua mas outra pessoa pode tomar essa iniciativa transferir a justiça do trabalho competência para ações indenizatórias para a justiça do trabalho saiu daqui está lá na Constituição no artigo 114 no artigo 116 extinguir a representação classista na justiça do trabalho isto era uma coisa em tempo que as juntas de conciliação e julgamento eram compostas por um juiz de carreira e dois representantes sindicais empregados e empregadores as coisas às vezes eram realmente complicadas primeiro porque muitas vezes os juízes classistas chamados classistas eles se curvavam a decisão do juiz de carreira tudo bem mas criavam uma certa uma certa uma certa dúvida a respeito de quais os critérios que faziam eles votar assim ou se era simplesmente uma fidelidade sindical em suma acabar com a competência da justiça militar para julgar civis que era uma norma das legislações adotadas pelo regime militar também no campo dos direitos e garantias individuais a vedação de exclusão de lesão a direito de apreciação pelo poder judiciário até então haviam normas excepcionais do regime militar que diziam que os judiciários esses assuntos não podiam conhecer não tinha como decidir nada a gratuidade da justiça especificar melhor as hipóteses ampliação dos casos de ação popular para direitos coletivos e penais que na época não existiam estendendo as pessoas jurídicas que também nos previa isso fixação de prazo para regulamentação de normas constitucionais não autoaplicáveis porque na Constituição de 1946 se eternizavam essas situações que não se pode aplicar o preceito constitucional porque não existe uma norma inferior de aplicabilidade igualdade de direitos da mulher cogestão e participação de empregados nas empresas privadas limitação da propriedade imobiliária rural ou urbana função social do contrato a pretensão da magistratura gaúcha de fazer prevalecer tudo isso bem a gente não estava sozinho tinha muita gente que apoiou evidentemente então na verdade foi um trabalho que tinha por objetivo e acho que conseguiu de conscientizar a magistratura gaúcha para a necessidade de ter algum tipo de postura quanto a nova Constituição mas teve também um grande mérito eu acho que foi o de legitimar a júris para outros fóruns na medida em que ela se apresentava como uma entidade classista mas não circunscrita aos interesses menores da classe digamos assim isso fez com que a júris atingisse um conceito nacional vocês devem ter em algum momento sentido isso ou ouvido isso da parte de outras associações porque algumas vezes para criticar dizendo que a júris atrapalhava alcançar determinadas vantagens porque tinha uma postura crítica em relação a ela mas felizmente na maioria dos casos para elogiar essa postura porque legitimava as pretensões da magistratura de maneira mais 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 ampla o o o o fato é que foi um trabalho muito gratificante eu acho que realmente isso resultou num um acolhimento de várias coisas que eram importantes para que a magistratura crescesse como instituição e agora reproduzindo o que disseram os nossos palestrantes nós temos uma constituição aparelhada para a defesa do estado democrático de direito bastava que os titulares dos cargos da magistratura exercessem esse esse papel isso aconteceu agora recentemente o Supremo Tribunal Federal que é um tribunal complicado um tribunal difícil tem uma uma é um modelo complicado né uma composição complicada o Supremo Tribunal Federal teve uma atitude fantástica memorável eu mesmo não não esperava que chegasse ao ponto que chegou mas graças a determinadas pessoas determinadas pessoas certas no lugar certo na hora certa daquela questão então eu sempre me senti muito orgulhoso desse papel da nossa associação e acho que ele é reconhecido amplamente e graças a ele acho que contribuímos de alguma maneira positivamente para o que acabou resultando na construção de 88 e a gente espera que continue em vigor por mais pelo menos mais 35 era isso muito obrigado parabéns pela sua fala perceberam porque que ele foi escolhido para para falar hoje aqui o relato vivo de quem presenciou e atuou então parabéns também pela sua trajetória de luta pelo direito pela constituição eu não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta ou passamos para para a fala da nossa próxima convidada bom professora Roberta Camineiro Bádio professora associada da graduação e professora permanente do programa de pós-graduação da URGS aqui nossa URGS professora do programa de maestria em direitos humanos de democratização para a América latina e caribe da universidade de São Martín Buenos Aires coordenadora da cátoda Sérgio Vieira de Mello outro brasileiro ilustre do grupo de assessoria migrantes e refugiados da URGS foi conselheira da comissão de amnistia do ministério da justiça de maio de 2007 a agosto de 2016 foi graduada em Uberlândia na universidade federal mestre em direito pela universidade do vale dos sinos e doutora pela universidade federal de santa catarina atua nas áreas de direitos humanos e constitucionalismo na América Latina atualmente a coordenadora substituta do PPGD da URGS que é o programa de pós-graduação da universidade federal então agradeço por ter aceito o convite e está com a palavra então Obrigada doutor Roberto eu vou aqui colocar o meu cronômetro para eu não me perder eu queria primeiro assim fazer um agradecimento muito especial ao convite que a Patrícia me fez fazer uma saudação a todos e todos presentes falar da minha alegria de poder estar aqui de novo revendo Cristiano que foi meu aluno ali no programa de pós-graduação da URGS e falar da minha satisfação de poder conhecer o doutor Ivo e ter essa oportunidade o painel anterior e a fala do doutor Ivo elas facilitaram muito a minha vida porque eu vou poder então fazer algumas ligações e propor uma reflexão que eu acho que é uma reflexão importante nesse momento dos 35 anos da Constituição eu fiquei muito feliz quando eu descobri que o enfoque dessa minha intervenção era um enfoque histórico porque na verdade eu como professora eu sou professora de Constitucional há 23 anos e em algum momento dessa minha trajetória como pesquisadora e como professora eu me dei conta da importância de de fazer um mergulho seu ponto de vista histórico nesses recortes que a gente problematiza o texto constitucional então quando a gente tem uma nova Constituição o mais comum é a gente olhar esse novo começo como um novo começo que se basta e aos poucos talvez pelo meu trabalho na comissão de anistia e analisando os processos dos perseguidos políticos no Brasil eu fui me dando conta de que não de que esses novos inícios eles são muito importantes mas que eles não se bastam e portanto quando a gente aos 35 anos da Constituição nós estamos tentando refletir os limites e as potencialidades num cenário como o que a gente tem hoje no Brasil é inevitável e impossível que a gente não faça esse mergulho histórico para tentar compreender e sair um pouco do nosso lugar de perplexidade e algumas das falas aqui hoje desde a abertura até agora elas trazem essa perplexidade pelo que nós estamos vivendo ou acabamos de viver então a gente tem que entender por que que esses atos e que essa tentativa de ruptura democrática por que que ela nos causa nos causou tanto assombro tanta perplexidade e aí então eu quero propor aqui um conceito de um conceito de história que é um conceito do Walter Benjamin que na verdade é tentar fugir um pouco de uma ideia de que o passado ele é uma grande articulação de fatos que estão inertes num determinado ponto eu quero trabalhar aqui o passado como memória e eu acho que a fala do doutor Ivo ela é perfeita para isso porque quando o doutor Ivo ele vem aqui e ele compartilha conosco algo que ele viveu pessoalmente ele não está só disponibilizando para nós que não estávamos lá e que talvez alguns nem tinham nascido ainda ou eram crianças como eu está dando a oportunidade da gente fazer subjetivamente e coletivamente um processo de ressignificação do que esses fatos eles de fato significaram ou significam até hoje portanto a constituinte ela tem uma demarcação de tempo histórico porque ela começa em 87 e ela termina em 5 de outubro de 88 com a sua promulgação mas o processo constituinte ele não foi ele ainda é e o doutor Ivo quando vem e diz assim olha a júris tem um papel muito importante nessa trajetória histórica porque ela não fica cuidando de interesses corporativos quando pensa na carta constitucional e consegue fazer uma mobilização de mais de 300 juízes aqui no estado e isso é levado então para um outro nível nacional e isso tudo chega na constituinte como uma contribuição que não olha só para o umbigo da magistratura mas que assume a responsabilidade com um projeto democrático de país e quando o doutor Ivo faz isso e ele diz no STF que enfrentou o 8 de janeiro haviam pessoas nós tínhamos ali pessoas certas no lugar certo eu quero fazer um convite a uma reflexão de que cada um de nós dentro desse processo histórico que é um contínuo possamos superar a dicotomia entre passado e futuro e possamos pensar em cada um de nós nesse momento histórico do aqui e agora como pessoas que são as pessoas corretas nos lugares certos no momento certo porque evidentemente que qualquer uma das nossas intervenções dentro das instituições das quais nós fazemos partes elas são muito importantes para a gente poder enfrentar esse legado de autoritarismo que é uma marca do nosso processo constitucional e é muito então significativo tem uma frase do Milor Fernandes que eu acho muito genial ela é muito conhecida que eu acho que explica um pouco o que seria essa superação dessa dicotomia o que seria essa tentativa de não mais olhar para esse passado como algo que já foi mas como algo que ainda é que é o Brasil ele tem muito passado pela frente tinha que ser o Milor né é isso o Brasil ele tem muito passado pela frente a gente fica sempre colocando o Brasil como o Brasil é o país do futuro a minha geração então assim do tipo foi enxovalhada com esse chavão de que o Brasil é o país do futuro né e eu prefiro a frase do Milor que nós ainda temos muito passado pela frente e portanto tem duas interpretações a problematização que eu trago porque afinal de contas eu sou uma professora né universitária a problematização que eu trago sobre esse tema e a sua necessária vinculação com os desafios da democracia e os 35 anos da constituição é a gente tentar entender de fato qual é a relação entre o ato fundacional e a ordem constitucional porque há duas interpretações mais comuns dentro do direito constitucional e eu quero fugir delas eu acho que a gente tem que fugir desses dois lugares comuns uma interpretação que é muito comum é uma interpretação pessimista de que esse foi um processo constituinte maculado maculado porque bom a reivindicação era para que ele fosse exclusivo ele não foi exclusivo ademais de não ter sido exclusivo não houve um protagonismo popular no final no sentido de ter um plebiscito em que a cidadania pudesse manifestar ele foi maculado porque ao fim e ao cabo ele foi chamado dentro de uma emenda constitucional a uma constituição da ditadura de 67 que foi uma constituição de 67 e que portanto nós somos fruto de uma não ruptura institucional essa é uma postura pessimista de mácula ou de que nós temos um histórico de bloqueios dos nossos processos constituintes nada disso é mentira tudo isso é verdade eu preciso entender qual é então se o ato fundacional da constituição ele macula a nossa possibilidade de sermos um país democrático de estarmos no estado democrático de direito a outra interpretação é uma interpretação que eu chamo de continuista que é uma interpretação que olha para esse processo e diz não há ruptura entre a ditadura e o que nós estamos chamando de marco democrático em 88 porque formalmente não há poder constituinte originário porque formalmente é um poder reformador que atuou sobre essa constituição o ministro Jobim eu adorei entender um pouco mais sobre esse protagonismo do Jobim porque vejam é genial o Jobim me parece realmente uma figura genial eu acabo de fazer um trabalho para o Supremo uma contribuição que eu fiz para aquela coleção do Memória Jurisprudencial e eu escrevi sobre o ministro Brossard e eu acho que o ministro Brossard e o Nelson Jobim eles têm uma trajetória muito parecida no sentido de que eles passaram por todos os poderes e eu acho essa atuação do Jobim genial porque é isso um deputado que foi eleito com 53 mil votos como conseguiu atingir o protagonista que conseguiu porque ele foi atrás daquilo ele conseguiu entender e conseguiu fazer uma análise muito perspicaz daquilo que nos faltava que era o know-how sobre como fazer uma constituinte num país que foi assolado por mais de 20 anos de ditadura como se faz isso e ele foi atrás disso e ele se torna então um protagonista desse processo constituinte e o Jobim faz uma provocação aos professores de direito constitucional quando ele vai falar e claro ele sempre é muito convidado para falar dos aniversários da constituição exatamente pelo seu protagonismo e ele faz uma provocação ele diz o direito constitucional tem lá umas caixinhas conceituais e não dá para encaixar a constituição de 88 numa caixinha ele tem razão não dá mesmo não dá mesmo porque nós não temos um poder constituinte originário do jeito como a gente aprendeu lá na teoria do poder constituinte agora a pergunta e há também aqueles juristas que inclusive chegam ao ponto de fundamentar a validade da constituição de 88 no AI-5 por exemplo isso também existe sim isso também existe a questão toda é de fato todas essas leituras maculam a nossa potência constituinte eu não tenho nenhuma dúvida de que o processo constituinte ele foi um processo extremamente complexo porque todo momento toda toda constituinte ela tem uma determinada fotografia de um momento histórico não há dúvida e isso tem que ser colocado dentro de um processo de transformação que não é só interno é regional é internacional nós estamos falando no final da década de 80 do fim da Guerra Fria o que talvez ajude a explicar a derrocada das ditaduras militarizadas na América Latina porque afinal de contas elas eram sustentadas por esse cenário internacional de Guerra Fria ao mesmo tempo nós temos uma complexidade no sentido de que percebam há uma mobilização social que começa lá atrás em 77 78 pela abertura política por meio de uma lei de anistia era para ser uma lei de anistia ampla geral e restrita e aí então há uma propositura do MDB para uma lei de anistia e o governo quando se dá conta daquilo a ditadura quando se dá conta daquilo propõe o seu projeto de anistia política o resultado é que é óbvio que ganha o projeto da ditadura naquelas circunstâncias de limitação institucional e aí a gente segue em frente eu tenho um artigo que fala um pouco das armadilhas do processo constitucional mas a gente não desanima tudo bem não foi do jeito que a gente queria mas vamos lá e aí a gente pede diretas já não deu certo mas vamos lá vamos em frente a verdade é que a constituinte ela começa a ser cogitada no pacote de abril porque o pacote de abril ele limita ainda mais a possibilidade do MDB de poder fazer propor emendas à constituição de 67 e então chega num determinado momento que é bom mas então tá bem assim acabou a brincadeira porque já não tem mais pra onde correr e aí começa então uma pressão pela constituinte e que acaba em algum momento sendo assumida pelo regime ditatorial e essas apropriações que vão sendo feitas as reivindicações sociais elas vão deixando esse processo muito complexo porque bom aí a gente tem uma eleição indireta aí a gente tem o chamamento de uma constituinte que não acontece aos moldes exclusivos como era por exemplo a grande defesa do Raimundo Faoro à época e aí bom ela não acontece exclusivamente mas ela acontece há uma mobilização social inegável inegável assim aqui nós temos a o exemplo da representação das júris mas a gente teve isso em vários âmbitos sociais ela mobilizou a sociedade brasileira havia uma crença realmente e uma aposta nesse pacto constitucional havia essa aposta ela existia ela foi feita e havia uma disputa e essa disputa ela se deu durante todo o processo constituinte e o resultado e vejam não havia uma força hegemônica na constituinte e aqui eu estou ressignificando algo neste momento histórico ressignificando no sentido de rever uma posição que eu sempre tive de achar que isso era um problema e hoje eu olho para essa ausência de hegemonia e eu não vejo mais como um problema porque eu vejo o processo chileno de constituinte e o que falta a eles é exatamente equilíbrio entre as forças uma primeira proposta constituinte em que uma maioria tratorou o resto do país e essa constituinte não foi considerada esse resultado não foi considerado como um resultado que gerava identidade a todos e a todas naquele país e esse atual idem só que daí foi para o outro lado todas as inquestas as pesquisas para a aprovação da constituinte dessa nova constituição que eles estão agora no momento de finalização vai acontecer no início de dezembro elas estão dando como uma constituição que vai ser rejeitada também e o Chile ficará com a constituição ditatorial do Pinochet de 80 sob esse ponto de vista eu estou ressignificando essa ausência de hegemonia e eu estou olhando para ela hoje como algo sim que nos traz um preço em relação ao resultado dessa constituição porque ela não agrada integralmente a nenhum dos lados mas ao mesmo tempo ela tem a cara de todos e ela é um pacto social legítimo que nos trouxe até aqui e que nos trouxe até aqui com experiências boas e ruins uma democracia ela não tem como ser experienciada teoricamente ela só tem como ser provada e aperfeiçoada se ela for vivida na prática e nós vivemos esses 35 anos a nossa democracia formal com problemas e com avanços o nosso sistema eleitoral o nosso sistema de justiça o nosso sistema eleitoral é um sucesso o nosso sistema de justiça também com erros e acertos mas nós chegamos até aqui e portanto essa complexidade desse momento constituinte ele possibilitou e ele alavancou uma série de possibilidades institucionais que o professor Ingo tratou muito bem aqui de defesa da nossa democracia a pergunta é mas então por que que aconteceu desse modo porque o nosso processo transicional ele é um processo transicional que sim optou politicamente no sentido do modo como as coisas foram ocorrendo pelo não enfrentamento do legado autoritário e quando eu falo pelo não enfrentamento do legado autoritário da ditadura de 64 é o não enfrentamento desse legado autoritário que não é o único legado autoritário deste país mas que naquele momento político era o mais próximo que nós tínhamos para enfrentar o autoritarismo tem um sociólogo chileno bastante interessante ele tem um livro que ele escreveu na década de 70 em que ele diz Cláudio Vélez é o nome dele em que ele vai dizer o seguinte bom essas experiências de ditadura militarizada elas não são um ponto fora da curva da história das sociedades latino-americanas elas são um tipo de expressão do autoritarismo que perpassa as nossas relações sociais historicamente porque nós estamos em sociedades desiguais e sociedades desiguais elas são elas são sociedades que tendem a ser autoritárias eu estou trabalhando aqui o autoritarismo como a imposição de determinadas vontades desejos e decisões políticas que ocorrem exatamente via instrumentalização de instituições políticas jurídicas econômicas e que só conseguem se consolidar porque nós temos uma sociedade hierarquizada e desigual esse tipo de relação é muito anterior a 64 64 era a grande possibilidade que nós tínhamos de enfrentar diretamente um legado histórico que é anterior e nós não fizemos e ao não fazer nós nós erramos bom em algum momento isso veio à tona e veio à tona evidentemente nas crises políticas mais recentes eu quero fazer aqui a referência a um autor que o professor Ingo também fez que é o Carl Lievenstein quando ele vai falar da classificação das constituições o Carl Lievenstein vai dizer uma constituição é o que os detentores e os destinatários do poder fazem dela e essa frase do Carl Lievenstein ela responde e ela me dá fundamentos para sair dessa resposta dicotômica de que ou 88 está maculado e não tem jeito de resolver ou ela é uma simples continuidade no sentido de que hoje depois de 35 anos nós somos a nossa constituição é aquilo que nós fizemos dela e ela também é uma constituição e nós como instituições também permitimos que esse legado autoritário chegasse onde chegou e eu quero que a gente faça uma reflexão aqui de que todas as crises e eu vou chamar crises como eventos porque está tudo englobado dentro de uma grande crise que não está fora de um cenário internacional de ascensão evidentemente do fascismo no mundo mas que o fato de nós nunca termos enfrentado o nosso legado autoritário tornou as nossas instituições mais fragilizadas nesse processo de enfrentamento e o fato de que os eventos que vão gerando a crise em cadeia são todos eventos vinculados a uma negativa de submissão de determinados sujeitos históricos e de determinadas instituições à carta constitucional uma constituição normativa para o Karl Lievenstein é uma constituição em que os poderes instituídos se submetem ao texto constitucional e nós temos um histórico de tentativa de resolução de crise política no país que é fora do cenário constitucional e essa tentativa de sair do cenário constitucional ela aconteceu em todos os eventos que desencadearam as crises desde a não aceitação do resultado eleitoral em relação à eleição da presidenta Dilma até esse último processo eleitoral em que nós inclusive tivemos a cogitação de um golpe de estado passando pelos pedidos de intervenção militar já citados pelo professor Ingo ou seja como nós chegamos aqui e o que nós vamos fazer com isso se o nosso enfrentamento a esse legado autoritário ele não ocorrer de novo nós estamos perdendo mais uma chance histórica eu acho que sim que as instituições responderam muito bem acho que STF TSE estão respondendo a esse legado autoritário mas essas precisam ser respostas dentro da moldura constitucional dentro do nosso pacto porque hoje nós temos que o nosso desafio é resgatar esse pacto o nosso projeto constitucional não está esgotado ele não está esgotado e é por isso que nós estamos aqui e o resgate desse pacto ele requer responsabilidade e reconhecimento daquilo que nós erramos e dar respostas que não estejam dentro da moldura constitucional também vai nos trazer problemas eu diria eu já estou aqui com quase com 25 minutos de fala para a gente se encaminhando para uma conclusão o nosso desafio daqui para frente é um desafio tão grandioso e eu quero separar aqui três três grandes desafios que eu vejo e que estão permeados exatamente o pressuposto é que sem o enfrentamento do legado autoritário será impossível passar por esses três desafios vejam o enfrentamento do legado autoritário de 88 talvez não tivesse em 88 na transição política que culmina com a constituição de 88 talvez não tivesse evitado tudo que nos aconteceu vejam que a Argentina que fez um processo transicional de enfrentamento da ditadura ela está prestes a eleger no próximo domingo um personagem literalmente político completamente fora da curva da experiência política argentina portanto isso não isso não seria uma garantia mas a Argentina tem instrumentos diferentes para lidar com a ascensão do fascismo e o resultado das pesquisas eleitorais dessa primeira consulta que houve para agora já mostra a reação do povo argentino então isso teria o enfrentamento do legado autoritário teria fortalecido teria nos fortalecido institucionalmente para a gente passar por essa crise que a gente passou de um modo que não fosse tão precário como foi ao ponto de a gente ter chegado nos eventos de 8 de janeiro no dia da infâmia bom que desafios são esses que três desafios são esses o primeiro me parece que é um desafio geracional vejam o Tony Judit é um historiador ele tem um livro que chama o mal ronda a terra que é bastante interessante que ele vai dizer olha o estado social europeu do norte ele não é mais sustentado pelas novas gerações porque as novas gerações nunca passaram pela guerra elas não sabem o que é passar fome elas não tiveram essa experiência e nós não conseguimos mostrar para eles como era então isso não é um valor é um pouco disso que a gente vive hoje do ponto de vista geracional e eu falo isso como professora que está à frente de muitos jovens dentro da universidade eu por exemplo talvez eu seja professora de constitucional eu nasci em 1977 eu tenho estou prestes a fazer 46 anos eu tive uma professora de história que leu a nova constituição em sala de aula ela talvez seja responsável por ser professora de direito constitucional vocês entendem os meus pais me levaram nas diretas já eu talvez eu seja a última geração de pessoas que olham para isso e que digam não isso tem muito valor há um desafio de mostrar para as gerações e essa é uma responsabilidade nossa o valor dessa democracia e a importância que isso tem é a primeira questão e as políticas de memória de enfrentamento do legado autoritário me parece que cumpririam esse papel uma segunda questão para além da questão geracional é a desigualdade social enquanto nós não é muito difícil falar do enfrentamento da desigualdade social num cenário que é o cenário do fim do emprego e que também se vincula com as novas gerações as novas gerações elas não veem mais sentido em fazer um curso superior elas não veem mais sentido elas não veem que aquilo é um processo o conhecimento para elas não tem valor o acesso ao estudo não é o que vai garantir uma vida melhor elas não têm uma promessa de futuro como eu tinha como nós todos tínhamos esses dois temas se interligam e falar de desigualdade social num país como o Brasil num cenário internacional que é o do fim do emprego é extremamente complicado mas nós precisamos enfrentar esse tema ele é essencial para a democracia brasileira se a gente não consegue enfrentar a desigualdade social dificilmente nós vamos chegar no valor da democracia para as pessoas nesse país e o terceiro e mais grave que também se interliga esses dois anteriores é a degradação da esfera pública ela não começa agora ela começa sim com a diminuição da importância das fronteiras mas mas com um processo de avanço da tecnologia em que os espaços de debate públicos eles não conseguem mais gerar opções de reflexão para as pessoas e isso é muito grave a Hannah Arendt ela vai tem um livro de ensaios que ela tem sobre a compreensão humana ela cita um exemplo da experiência nacional socialista que eu acho genial que ela diz o seguinte olha a propaganda nazista não era uma propaganda genial ela não tinha nada de inovador ela não tinha nada de genial por que ela alcançou os corações e mentes? ela alcançou os corações e mentes na Alemanha porque ela fez uso do preconceito que já existia numa sociedade que já não era mais igualitária vejam que complexidade que tem isso o WhatsApp e as bolhas de WhatsApp ela traz uma zona de conforto para as pessoas que é o fato de que elas não não têm que ouvir mais nada elas ouvem o que elas querem e elas confundem realidade com verdade e isso é muito perigoso e isso está escorregando entre os nossos dedos nós estamos perdendo o controle da regulação de um espaço público acessível igualitário a todos e isso também é muito grave e também se interliga evidentemente com os dois desafios anteriores portanto essa é uma reflexão em que dela só saem angústias mesmo porque é isso é isso que eu quero dividir essas angústias com vocês porque elas não são elas são nossas angústias porque elas também são a nossa responsabilidade e é por isso que é muito importante que a gente consiga fazer esse debate e avançar nesse debate entendendo que nós somos as pessoas certas no lugar certo nas instituições certas nesse tempo do aqui e do agora muito obrigada da mesma forma é brilhante a palestra instigante e desafiadora entendi um pouco melhor meus filhos é realmente o futuro e o passado também estão à frente da gente parabéns então a nossa palestrante professora Roberta e eu não sei agora se teria alguma pergunta para alguns dos panelistas eu devolvo a palavra então agradeço a oportunidade aqui de estar aqui foi um aprendizado sim referente ao conselho nacional de justiça agora com a presidência do ministro Paulo Roberto Barroso ele tem uma proposta de fazer uma algo que vai ser geral uma prévia vai ser tipo um exame da OAB para quem quer ser magistrado como é que é enfrentado por vocês essa modificação essa possibilidade que está sendo proposta e anunciada pelos jornais e por toda a mídia como diretora da escola posso dizer que isso é bem recente mesmo a gente ficou sabendo a primeira vez que o Barroso pensava em fazer isso no nosso congresso de Mendoza que foi agora em setembro e está avançando rápido aliás como várias propostas que o ministro traz ele está fazendo elas avançarem rapidamente a ideia ela tem um fundamento interessante que é uma ideia de porque hoje em dia tem muito candidato no concurso fazendo uma espécie de filtro para já chegarem nos concursos locais depois candidatos que passaram por esse primeiro filtro vai dentro de uma linha que vem há muito tempo de tentar nacionalizar cada vez mais concursos que já está nacional eu vejo com algumas preocupações a primeira preocupação que eu vejo é criar mais uma etapa de deslocamento para aqueles candidatos que não tem possibilidade eu não sei como vai ser se isso vai ser um provão que vai ser realizado em Brasília ou se isso vai ser realizado depois em cada estado isso é importante porque para candidatos que não tem condições financeiras viajar é algo que dificulta o processo segunda preocupação é quem vai fazer essa prova quem vai aplicar e a criação de um eventual mercado de curso para essa prova nacional talvez centralizada em Brasília não sei se isso vai acontecer mas é uma inquietação que se tem por outro lado eu acho que ele não vai fugir muito do que são as provas objetivas hoje porque ele vai ter que seguir aquele programa que já é meio estabelecido que já tem um certo programa nacional que o CNJ vem trabalhando há muito tempo mas a ideia o que eu entendi é ter essa primeira prova objetiva provão e a partir daí os tribunais já vão começar a trabalhar já na segunda etapa não haveria uma segunda prova objetiva porque esse primeiro filtro é para que o tribunal depois possa trabalhar o que precisa mais que são as competências de magistrado o modelo que se tem hoje é muito peso na prova objetiva um filtro muito grande vai pouca gente depois para as segundas fases que são as mais onde se se examina melhor as competências para a magistratura e hoje a prova objetiva tem um peso muito grande então se se esse modelo conseguir reduzir um pouco o peso da prova objetiva acho que pode ser uma boa se me permite um acréscimo eu estava lá quando foi proposto isso lá no congresso também como doutora Patrícia agradeço o esclarecimento mas uma ideia que está por trás também é de valorizar a igualdade social o acesso material da população a atividade jurisdicional a função pública da jurisdição porque uma constatação que houve nos últimos anos nas últimas décadas nos concursos é de uma seletividade que talvez seja perniciosa porque eu particularmente acho que é um pouco perniciosa porque quem tem condições materiais hoje de custear esses longos períodos de preparação para as provas para as provas objetivas dos diferentes tribunais e viajar o país inteiro usando passar nos aeroportos e frequentar cursos caros é quem já tem uma renda boa hoje então havia uma estatística de que para conseguir acessar em média os cargos da magistratura uma pessoa teria que se deslocar se afastar do seu trabalho por três anos mais ou menos três ou quatro anos e fazer concursos e fazer provas e os cursinhos preparatórios gerando um filtro social econômico no acesso à justiça então essa é uma preocupação que está na base dessa ideia e agora como a doutora Patrícia colocou o grande problema é como tudo organizar para que essa ideia não seja também causadora de mais distorções sim sim isso é super importante super importante porque hoje a cara da magistratura para quem estuda sociologia é nós não temos uma representatividade feminina até está bem melhor os últimos concursos mas a questão racial por exemplo a questão social está bem é bem crítica a representatividade eu não sei se acho que a gente já está com o horário bem adiantado agradeço aos nossos palestrantes aqui foram instigantes realmente e geniais as apresentações agradeço a oportunidade de estar aqui eu devolvo a palavra então para o cerimonial então nós agradecemos a participação de todos e de todas ao último painel desejamos um ótimo dia e encerramos então o seminário Constituição 35 anos da Escola da Júris um bom dia uma boa tarde agradeço a gente agradeço a gente agradeço a gente Obrigado.